Então, é isso. Então, vamos me apresentar, depois vocês se apresentam. Opa aí, pessoal, bem-vindos em Vidas Podcast. Meu nome é Laurence Farazato, estamos aqui com o Monge Yaku-san e o professor Bruno. Vamos começar com a apresentação do Monge, depois do professor. Então, Monge, muito obrigado. Na verdade, muito obrigado aos dois por estarem aqui. Eu acho que é a terceira vez do Monge, a terceira vez do professor. A quarta vez do professor, na verdade. Então, é isso, Monge. Se apresente para o pessoal. Fale quem você é e o que faz. Legal, uma alegria estar com vocês. Eu sou o Monge Yaku-san, eu sou o Monge Zen Budista, da Ordem Soto, do Budismo japonês. Eu fui ordenado e fiz minha formação com o Koen Sensei, certificado agora professor do Dharma. E, além disso, eu sou médico de família, coordenador médico da Atenção Primária e Saúde da Santa Casa, professor na PUC e na Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Nossa, foi muita coisa, mano, incrível. Ô, Bruno, se apresenta aí para o pessoal. Professor? Alô? Tá mudo. Tá mudo? Tô, tô ouvindo. Só sabe um pouquinho o som que tá baixinho aí. É, tá bem baixo. Melhorou? Melhorou, melhorou. Bruno, se apresenta para o pessoal e fala o que tu faz. É, eu sou o professor Bruno, eu sou formado em História, eu leciono na Escola Pública. Acertei que é isso. Pô, que legal. Pode falar? Eu também dou aula de Filosofia, também, né? É uma disciplina correlata. Ô, mano, que da hora. Ô, Monge, me fala uma coisa. Em qual área da medicina que você atua? Eu sou médico de família. Médico de família é aquele que cuida, é, trabalha na atenção primária, que aqui no Brasil as pessoas ainda ficam muito com o desenho das super especializações. Na verdade, o médico de família no mundo inteiro é aquele que acompanha a pessoa em todo... Literalmente, é o médico de família mesmo, é o que acompanha as famílias, né? Desde o nascimento até cuidados terminais e é especialista e resolve de 85% a 90% dos problemas em saúde. É mais que um clínico geral. É melhor que clínico geral. Não é clínico geral, é melhor até. Pô, que da hora. E, me dizendo uma coisa, é que eu acho que eu não te perguntei na outra vez, né? Muita gente acha que os monges utilizam o... Qual que é mesmo? É o kimono, né? É o kimono 24 horas por dia. Não, não é assim que funciona, né? Por conta que você não pode ir usando o kimono na área de medicina, né? Não, é que é assim. Existem roupas específicas, né? Existem os hábitos mesmo, que aí é o que a gente chama de... Tem o kimono, que é a roupa de baixo, tem o coromo, que é uma roupa que vai em cima e ainda tem um manto. Então, a gente tem algumas camadas, né? Mas isso a gente usa em cerimônia, em liturgias específicas budistas, né? A roupa que a gente usa, inclusive a que eu tô agora, a gente chama de samuê. Que é uma roupa de trabalho. Inclusive, a roupa que a gente usa pra trabalhar, pra cozinhar. E a gente usa pra dar aula. Então, essa aqui é tipo... Tem isso aqui, tem uma calça. Uma calça comum. Qual a diferença que a gente usa na frente, né? Quando tá com o samuê? É esse tecidinho aqui, que é o mini manto de Buda, né? Tem o manto grande, que é o que vai no ombro. E tem esse aqui, que é penduradinho, que a gente chama de rakussu. É um mantinho pequeno. Claro, esse aqui a gente não usa pra dar aula. Pra dar aula, tira. Não precisa dele, né? A gente usa ele quando vai falar sobre budismo, quando vai dar ensinamentos, quando encontra alunos. Enfim, quando faz atividades formais, né? Num mosteiro, num centro de prática, a gente usa. No dia a dia, não. É só o samuê mesmo. E, eventualmente, dependendo da ocasião, a gente pode usar, sim, roupa normal, né? A gente só tem o cuidado de acabar usando mais cores neutras, né? Muito em virtude da questão da neutralidade, né? Da nossa prática. Que legal. E eu quero primeiro perguntar pro Bruno. E daí depois perguntar pra você. Ô, Bruno, você tá ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Ah, tá. Tô ouvindo. Desculpa, é que aqui pra mim, sua câmera não tá aparecendo. Então, é isso. Cara, me fala uma coisa. Qual que é a percepção da vida na filosofia? Qual que é a percepção que a filosofia tem da vida? Então, cara, é muito abrangente, né? Essa pergunta. Tem várias visões filosóficas, né? Eu, particularmente, eu, na verdade, eu que queria fazer essa pergunta pro monge. Porque eu acho muito interessante a visão budista disso, né? Aliás, eu achei muito interessante também essa questão do médico de família. Eu achei uma coisa muito humana, muito integral, né? Achei uma coisa fascinante. Um contato, assim... Bom, tá no nome, né? Médico de família. Eu achei muito legal. Mas, assim... Sentido da vida. É uma pergunta que vários filósofos tentaram responder. De maneiras diferentes. E, por exemplo, os existencialistas, só citando um deles, né? Dizem que o sentido da vida é a morte. No sentido de que você sabe que vai morrer. E aí a sua vida não tem sentido por causa disso. Você tem consciência da sua morte, né? E aí, justamente pela sua vida não ter sentido que você vai morrer. Você pode atribuir um sentido pra ela. Então, os existencialistas, eles não acreditam numa essência, né? Pré-determinada. É famoso aquele livro lá do John Paul Sartre. É o Ser e o Nada. Porque primeiro você existe e depois você dá um sentido pra sua existência. Nessa visão, hein? Nessa visão. Então, tem várias, né? Mas eu que tô curioso. Eu queria saber mais sobre o budismo. Como o budismo vê essa questão. Ô, Bruno, você pode perguntar o que você quiser, tá? Você pode perguntar o que você quiser. Então, ô... Eu passei... Na verdade, você jogou uma batata quente no meu colo, né, cara? Eu tô jogando, passando a batata quente pro monge. Porque é uma pergunta muito difícil de responder. Eu não sei nem se eu consigo responder essa pergunta, sinceramente. É muito louco. Monge, qual que é a sua opinião sobre a vida? Então, tem uma coisa... Eu vou primeiro falar, pegar um pouco do gancho que o professor Bruno traz, né? Que é... A gente, de certo modo, no Zen, a gente é um pouquinho existencialista, né? Com a diferença que não é que não tem sentido nenhum, né? Porque, na verdade, tu acaba trazendo uma coisa do vazio niilista, né? Porque a gente brinca que o sentido da vida é a morte, porque pra nós a gente não fala de vida. A gente fala de vida a morte. Tudo junto, literalmente. Porque um dia, de fato, a gente vai morrer. A grande questão é que o mais importante é cuidar desse intervalo entre nascimento e morte. A gente nasce e morre muitas vezes ao longo da vida, literalmente. E eu vou pegar na perspectiva biológica mesmo, né, gente? Basta pensar que em 15 dias eu tenho células da pele totalmente diferentes das que eu tinha 15 dias atrás. Então, literalmente, eu tenho um novo eu a cada 15 dias. Então, é desse lugar que a gente olha para o sentido na vida. E tem uma coisa engraçada que vocês perguntaram, né? Qual é o sentido da vida? A gente vê... Talvez uma coisa que, falando como um mestre zen, digamos assim, né? Literalmente, a gente falaria... Olha, a vida é. Ponto. O que isso quer dizer? A gente não fica elucubrando acerca do sentido da vida. Não dá tempo. A gente não tem tempo, né? Pra vocês terem ideia, o último verso que a gente recita todas as noites nos mosteiros, Ele fala o seguinte, vida-morte é de suprema importância. Tempo rapidamente se esvai e oportunidade se perde. Cada um de nós deve se esforçar por despertar. Cuidado, não desperdice essa vida. Então, pra nós, o fato de eu ficar viajando, procurando sentido, eu perco o fio da meada. E aí eu deixo de viver. Então, eu brinco, né? A vida, não é que ela não tenha sentido. A vida, ela é. Eu não preciso dar um sentido a ela. A gente existe. O grande barato é o que eu vou fazer nesse intervalo, né? Se eu estou aqui, estou no agora, o que eu vou fazer? Eu acho que é a grande questão mais do que tentar achar o sentido. O fazer já acaba sendo sentido pra nós, né? Aí o Bruno talvez possa trazer algum autor, né? Que talvez tenha algum pensamento semelhante. Não sei se algum utilitarista talvez falaria algo do tipo. Mas pra nós, tem o fazer, né? A gente não perde tempo. Não é que é uma perda de tempo procurar o sentido da vida, entende? Não é isso. Mas a gente não fica literalmente viajando, né? A gente... Bom, eu estou aqui. Estou no agora. Eu estou vivo. Ponto. É isso. Então, vamos lá. Um dia eu não vou estar aqui, então, ok. A gente vai fazendo o que dá pra fazer, né? Então, pra nós, a vida tem muito isso, né? Da jornada. Mais do que eu ficar tentando, querer explicar o que eu era antes, o que eu vou ser depois que eu morrer, né? A gente não foca muito nisso, digamos assim. É, eu estou com uma... Eu inventei uma palavra esses dias, né? É porque meus alunos vivem me perguntando qual que é a minha visão religiosa, né? Eu inventei uma palavra. Porque recentemente eu ouvi falar que tem o apatio agora, né? O apatio e tem o apatio. Eu achei interessante, Patos, aquele que não se interessa por essa questão. Não se interessa. É, o apatio. E eu achei tão engraçado que eu falei, eu vou inventar uma palavra. Vou inventar uma palavra também. E aí eu inventei a cronoteu. A cronoteu. Sem tempo. Sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. Sabe, ó. Sem tempo, irmão. Muito bom. Eu consigo, é. Eu não sei. Eu não tenho tempo agora. E vamos viver o presente. Eu gosto muito desse negócio de viver o presente também. E a minha esposa, ela segue um monge hindu. Não hindu. Um monge hinduísta. Melhor dizendo. Que é o Satyanata. Satyanata, que ele é um monge lá de São Paulo e tal. E ele fala muito também do presente, né? Na verdade, eu acho que toda essa filosofia de matriz asiática, o que é lindo nela é essa coisa do presente, né? Você não estar no passado, não estar no futuro, você estar agora ou agora, né? Eu acho isso muito bonito. Ô monge, cara, no budismo vocês acreditam em reencarnação, né? Não, não. É por conta que, por exemplo, quando você ouve em China, em China não, quando você ouve em budismo, a galera já pensa em reencarnação, tá ligado? O pessoal pensa que vocês vão lá, vocês ficam meditando, pra na próxima vida vocês se tornarem uma pessoa, diferente de um animal, sei lá. Não, não, não. O budismo, ele é muito cercado de mitos, né? A primeira pergunta, o primeiro mito que a gente tem que desfazer é quando o pessoal brinca assim, ah, o que que é o budismo? O budismo é uma religião, uma filosofia. O budismo, ele é uma religião. Se eu for olhar na estrutura das ciências da religião, o budismo, ele é uma religião. Ele é fruto de um momento histórico, né? E 2.600 anos atrás, de uma cultura e de um local geográfico, né? Nordeste da Índia. E ele tem uma estrutura, né? Quando eu penso na minha ordem em Sotozen, eu tenho uma sede, eu tenho duas sedes, na verdade, no Japão. Uma fica na província de Fukui, outra em Yokohama. E eu tenho uma estrutura, tenho uma hierarquia nisso, né? A gente tem como se fosse, eu vou chamar de dois papas, né? O Zendi, que a gente chama, é como se fosse um papa, né? Pegando a estrutura do catolicismo, é diferente, mas tem uma estrutura semelhante. Então, é religião, né? Por assim dizer. Falando agora da tua questão acerca da reencarnação, o budismo, ele não fala de reencarnação. Na verdade, o pessoal troca a reencarnação por renascimento. Porque reencarnação é como se eu voltasse. Eu e a Kusam, com esta mentalidade, pensando nesse contexto histórico, eu voltasse exatamente dessa forma. E não é disso que se trata. Na pior das hipóteses, e não são todas as escolas que falam isso, talvez o budismo tibetano, é que ele vai falar em renascimento. A gente até pode retornar, mas é de outro jeito. Mas não é assim. Ah, então tá. Vou parar e vou pensar em voltar como um cachorro. Vou pensar em voltar como uma planta. Não é disso que se trata. E no Zen, aí é que a gente não se envolve. Eu acho que a gente é quase a cronoteu. Eu gostei muito desse termo. Porque é quase isso. A gente não tem tempo. Entre vida e morte tem muita coisa para fazer, né? Até porque, vou usar uma coisa que a gente fala muito no budismo. Qualquer conceito que eu tentar construir sobre o sentido da vida, e qualquer conceito que eu queira construir sobre vidas passadas ou vidas futuras, vai ser uma construção mental. Eu não vou te dar uma certeza, entende? Eu não consigo dar assim. Ah, então, Lourenço, aqui, ó. Então tá. Eu fui, sei lá, um faraó, não sei quantas vidas atrás, tá aqui, toma. Essa é a minha história de vida. Para nós não faz a menor diferença, e nem para o Buda histórico. Porque quando perguntavam para o Buda esse tipo de coisa, ou ele ficava calado, ou ele dizia, não sei. Literalmente a resposta era essa. Buda, tem vida após a morte? Eu vou vestir, varã. Ou ele ficava mudo, ou ele dizia, não sei. E aí eu tenho uma pergunta até para o Bruno. Eu fiquei muito curioso, né, ouvindo, né, o Apatê, o Acronoteu. Qual é a diferença disso, Bruno, para o agnóstico? Eu queria saber porque muitos de nós no budismo, né, a gente é agnóstico. O budismo, ele é uma religião não teísta. Ou seja, não tem Deus. Deus não é algo central no budismo. Alguns vão acreditar, vão ser deístas, ok, separadinhos, escondidinhos. Escondidinhos, de maneira de dizer, né, assim, acreditam, mas isso não é central no budismo. E outros vão ser, talvez, agnósticos. Qual é a diferença de todos esses termos novos aí do Acronoteu? Gostei muito do Acronoteu. Do Acronoteu e do agnóstico. É muito interessante. Eu li um livro, por incrível que pareça, é um livro que me ensinou muito sobre religião. Que é o Deus no Delírio, do Richard Dawkins. É um livro que, aparentemente, bom, ele é ateu, é um livro ateu. Mas ele tem um certo, ele tem, ele analisa a religião de um jeito que eu nunca vi, muito bem feito, né. E ele define assim, eu achei uma definição perfeita, até hoje nunca encontrei uma melhor. Para definir todos esses ismos e, ele, a primeira divisão que ele faz é entre o teísta e o deísta. O teísta, na visão dele, é um cara que reza. Ele acredita que o sobrenatural, ele acredita que Deus vai interferir nas leis naturais. Ele vai fazer um milagre. Então, ele reza pedindo um milagre. Esse é o teísta. Um te. Depois tem o deísta. O deísta é o cara. Ele acredita em Deus, acredita num ser supremo, mas ele acha que esse ser supremo não interfere nas leis naturais que ele mesmo criou. Seria contraditório. Inclusive, essa visão de Deus foi muito famosa no movimento iluminista. Eles acreditavam num Deus relojoeiro, um Deus racional. Mas ele não é... Eu não vou fazer uma oração para esse Deus fazer milagre, porque ele não vai fazer esse milagre. Porque ele não vai interferir nas leis que ele mesmo criou. Deísta. E depois do deísta, vem o nosso amigo agnóstico. E o Richard Dawkins, olha que interessante, ele tem um grande apreço pelos agnósticos. Ele tem um grande respeito. Ele respeita a visão dos agnósticos. Porque o agnóstico, ele não afirma nem que sim, nem que não. Ele suspende o juízo. Ele suspende o juízo. Ele fala assim, olha, até que me prove que exista ou não exista, eu não vou afirmar nada. É se um dia alguém me provar que ou existe ou não existe e me convencer, eu vou deixar de ser agnóstico. Esse é o agnóstico. Depois, tem o panteísta, na visão dele, que é um cara que, na visão dele, se aproxima muito do atil, porque ele vê o panteísta como um cara que fica maravilhado com a natureza. Então, o panteísta não acredita no ser supremo. Ele vê tudo como divino. Ele vê o divino em tudo. Então, na visão dele, o panteísta é como se fosse um ateu poeta. Um ateu com uma espiritualidade. Um ateu que se encanta diante da natureza. Então, ele acha, por exemplo, que Albert Einstein e grandes cientistas foram panteístas, porque eles se maravilhavam com o cosmos, com a natureza. E aí, depois do panteísta, vem o ateu. E tem também o apateu, que ele não cita, mas eu sei que existe também. Então, você observa uma linha, desde o teísta descendo até o ateu, onde o sobrenatural vai diminuindo a sua intensidade. A crença no sobrenatural. Porque eu posso, por exemplo, acreditar em Deus e não acreditar no sobrenatural. Então, é uma coisa muito legal, muito interessante. Foi, para mim, uma explosão mental. Essa definição que o Dawkins trouxe. E quando você fala sobre o budismo, na minha mente, eu começo a colocar o budismo assim perto, pode ser um equipe, mas perto, por exemplo, dos agnósticos, dos panteístas. Eu não vejo o budista como um cara que vai rezar por um milagre. Ou posso estar enganado. Vocês são realmente... É deísmo para baixo. Panteísmo, agnosticismo... Não é um teísmo. Então, eu achei isso interessante. A sua fala me remeteu a essa frase, a essa classificação do Dawkins. Não, é interessante, porque talvez a gente vai meio que se manifestar por um momento, sabe? Vai ter horas que a gente vai ser, talvez, agnóstico mesmo. E vai ter horas que a gente vai ser panteísta. Por quê? Porque, sim, a gente fala muito do... A gente usa muito a palavra contentamento, né? Que é o contentamento com a existência. Ou seja, é um pouco do que um ateu, talvez um ateu mesmo, né? Um ateu, ateu. Ele acaba buscando quando ele está em estado terminal. Eu estou falando isso, que é muito comum, gente, né? Na saúde, as pessoas vão fazer uma estratégia chamada coping espiritual, né? Enfrentamento espiritual. Poxa, eu estou com uma doença terminal, sei lá, vou morrer em breve, em poucas semanas. Estou com uma doença muito incurável. O que eu vou fazer, né? Alguns, obviamente, vão apelar para Deus, vão apelar para Santos. E o ateu, ele acaba apelando para dois aspectos fundamentais. Ele vai apelar para a natureza. Se fala muito assim, ah, um passeio no parque, o sol. Ele vai apreciar esses elementos da vida e a relação entre as pessoas. Então, ele vai acabar fazendo uma reavaliação de vida. Então, ou ele vai querer se despedir das pessoas, ou ele vai querer, né? Resolver alguma desavença, pedir perdão a alguém, perdoar alguém. Então, esse movimento, né? Que o ateu acaba fazendo. Então, talvez a gente se assemelhe no budismo muito talvez a isso. A um panteísmo, em alguns momentos. Ou, realmente, é um ateu em fim de vida. O ateu em fim de vida, ele tem esse movimento, né? E ao passo que, ao longo da vida, né? O eixo norteador do ateu, a espiritualidade, entre aspas, do ateu, é a ética, né? É o que, pelo menos, foi o que me ensinaram. Não sei se eu estou falando bobagem, tá? Ah, professor. O que me ensinaram é que, pensando na abordagem da espiritualidade e saúde, o que norteia a vida de um ateu, acaba sendo a ética, porque não vai ter um elemento sobrenatural, um elemento ateísta, né? Com T, né? Não vou ter o teu, né? Não vou ter a figura divina. Então, acaba sendo a ética como um eixo norteador, que outras, que as religiões até têm, em alguma medida, né? Quando eu tenho mandamentos, enfim, eu tenho o corpo de estrutura, né? No budismo, a gente tem preceitos, que a gente fala. Que não é mandamento, não é nada que, se eu deixar de fazer, vou para algum lugar horrível, vou para o inferno, não é disso. Mas, claro, né? Algumas coisas, se eu fizer, eu gero sofrimento, né? A grande discussão do budismo é sobre sofrimento. Então, assim, por exemplo, vai ter um preceito que é não matar. Se eu matar alguém, não é uma coisa assim, vai ter uma coisa descrita. Claro, vou ter, eu vou causar sofrimento e eu vou sofrer, porque aí eu vou ter a questão penal, aí vai ter o que vocês sabem, né? De consequências sobre matar alguém. Estou dando um exemplo bem simples para ficar claro para nós, né? Acerca do budismo. E aí, essa questão do conjunto de resultados diante do ato de matar, isso é karma. Aí é um outro mito que a gente desfaz. O pessoal fala muito em karma como assim, sei lá, eu tenho uma mancha de nascença porque eu tomei um tiro aqui há três vidas atrás. Não é karma. Porque karma, a palavra karma em sânscrito, significação. Então, na verdade, tem muito mais a ver com o que eu faço daqui para frente do que rolou atrás. Claro que eu posso falar que eu atualmente sou o conjunto de causas e condições, tipo, né? Eu posso, sei lá, realmente vir com uma, sei lá, uma sequela. Tomei um tiro, fiquei com um problema na perna. Eu posso falar, bom, foi um resultado de uma ação, né? Existem três tipos, positivo, negativo e neutro. A gente fala no budismo, né? Mas a gente não fica tentando traçar esse fiozinho assim, ah, tem uma manchinha de nascença porque eu fiz uma coisa horrível. A gente não se envolve realmente com isso, né? A grande discussão nossa é, bom, tá, legal. Mesmo com o rolê do renascimento, né? O que eu faço daqui para frente, né? Isso para nós é que é mais importante. Com a parada do renascimento, qualquer um pode renascer? Ou, tipo, se tu fez alguma coisa errada, tu não renasce? Como é que funciona? Todo mundo renasce. O renascer, eu vou pegar uma coisa física bem simples, tá? Se eu for enterrado debaixo da terra, vou pegar assim, tá? Me morri e me enterraram. Os bichinhos lá me comeram. Conforme eu for enterrado, eu vou, obviamente, meu corpo vai se desmanchar e isso vai se espalhar. Vai crescer planta no lugar, né? Eu estou pegando um exemplo bem simples porque o renascimento, ele trata mais disso do que talvez da minha essência. Porque um dos sedos da existência do budismo é o não eu. A gente é muito apegado ao conceito do espírito, né? Aí o Bruno pode falar melhor, né? Da alma. É este euzinho, este eguinho, ele vai pular daqui, vai cair num outro lugar e vai se manifestar da mesma forma. Não é bem assim. Qualquer pessoa, sim, renasce, mas renasce... E aí é uma discussão que é o budismo tibetano que faz, né? Nem a gente do zen. A galera do tibetano que faz. E eles focam muito mais em outras manifestações de vida, muito mais do que assim. Aí eu, com essa estruturinha mental, vou nascer num cachorrinho, aí a gente fica lembrando dos filmes que a gente vê, né? Do cachorrinho que reencarnou e aí vem lá catando o dono. É muito bonito isso, mas a gente sabe que não é bem assim que a coisa acontece, né? E pra nós, no zen, a gente não perde tempo com isso. Realmente, a gente não se envolve. Não é que a gente não acredite. A gente não tem evidência, né, gente? Eu não consigo dar certeza. Assim, ó, toma aqui, Lourenço. Está aqui a certeza. Então, tá. Vida que vem vai voltar tudo, né? A gente vai voltar tchau, tchau. No sábado da linguinha roxa. Não, não é... Eu não consigo te dar essa certeza, né? Eu não tenho nem pra mim essa certeza. O Buda não teve essa certeza, né? E aí alguém pode perguntar, o Buda reencarnou? Não sei. O Buda, na pior das hipóteses, renasceu. Ele não ressuscitou. Isso, sabidamente, isso é fato histórico. Inclusive, ele não ressuscitou. Buda não é messias pra nós. Buda não ressuscitou. Ele foi um grande mestre que entrou, que a gente vai de Paranirvana. Ele se extinguiu, né? A existência dele deixou de existir. Então, pra nós é um pouco isso, né? Cara, vocês devem ser a religião que mais trabalha com as coisas de espiritualidade, né? Então, uma pergunta. Tem alguma coisa no Budismo relacionado a sair do corpo, tá ligado? A alma sair do corpo? Eu acho que é projeção astral. Tem alguma coisa sobre isso? Não exatamente assim, né? O nosso processo no Budismo é o Zazen, que é uma meditação... De onde, inclusive, saiu a meditação Mindfulness, né? A origem do Mindfulness é uma mistura de Zazen e Meditação Vipassana, que é do Budismo Teravada. É da escola vizinha, onde eles focam na respiração. O nosso foco é a mente. Projeção, não. Pelo contrário, né? A gente sempre fala no Zazen que, assim, a gente não faz nenhuma condução pra lugar nenhum e não te traz de volta de lugar nenhum que não seja esse momento, né? O que a gente faz no Zazen é sentar e se observar em profundidade. Pode até ser que, eventualmente, eu vou reduzir padrões mentais, eu vou ter alguma sensação diferente, mas sair e sair do corpo no Zazen, não. E no Budismo, menos ainda. Vão ter algumas escolas que até elas focam em visualização. Eu posso ter um trânsito, o pessoal do tibetano que faz muito isso. De ter os amandalas, porque realmente muda um pouquinho o estado de consciência. Mas não é nada mágico. A gente sempre fica achando assim, vai ser uma coisa mirabolante. Muda porque eu tô hiperconcentrado, né? Jhana, a palavra Zem, vem disso, vem de concentração. Eu tô bem quietinho, em observação profunda. Esse jhana ali é acessado, como eu falei, olhando uma mandala, ouvindo um mantra ou recetando. E aí a minha consciência vai mudar. Mas não é nada tão mirabolante assim. E no Zem, a coisa de sair do corpo, menos ainda. A gente vai ter horas que realmente a gente talvez toma desligado. Eu tô aqui. E talvez perceba que meu fluxo mental deu uma diminuída bem importante. Eu fiquei muito concentrado, assim, tô ali na minha. Mas a projeção, a projeção não. A gente não se envolve. Ô Bruno, qual que é a sua opinião sobre espiritualidade? O que você pensa sobre isso? Pergunto que, pô, você deve pensar alguma coisa, né? Eu acredito que você fica pensando o tempo inteiro sobre diversas coisas. Então, qual é o pensamento que você tem sobre espiritualidade? Eu acho que a minha visão vai um pouco na visão do monge. Porque no sentido de que um ateu, quando ele desenvolve ética, ou um religioso, quando... Eu acho que espiritualidade tem que ter a ver com ética. Tem que ter a ver com ação. Entendeu? Eu posso, por exemplo, desenvolver uma espiritualidade totalmente deslocada da ação cotidiana. Enfim, eu posso entrar num transe. Isso, pra mim... A verdadeira espiritualidade, resumindo, a verdadeira espiritualidade tem a ver com alguma coisa ética. Uma coisa que envolve certo e errado e sua postura, seu lugar no mundo. Por exemplo, tem um cara que inventou a ecofilosofia. Que é o que misturou ecologia com filosofia. Que eu vou até... Ernie Ness, lembrei o nome dele. O montanhista, Ernie Ness. E ele falava que as pessoas costumam ter um euzinho. Um euzinho pequenininho. Ou seja, filosoficamente ele chegou nessa visão. Ah, eu me enxergo como um ser individual que não está conectado. Não está conectado com as árvores, com os animais. E aí ele propõe substituir esse euzinho por um euzão. E aí vem a frase dele, icônica. Pense como uma montanha. Pense como uma montanha. Ernie Ness falou isso. Ou seja, você não tem que ver as coisas separadas. Você tem que ver tudo conectado. Isso desenvolve um senso ético, uma conexão com tudo ao seu redor, que é praticamente religioso. É praticamente uma espiritualidade. Só que é um lance totalmente filosófico. Totalmente ético. Você não vê mais uma separação entre você e a árvore, entre você e os animais, entre você e as pessoas do ecossistema. Você vê como um todo, um lance holístico. E eu acho que as espiritualidades, verdadeiras, na minha concepção, tendem a quebrar esse euzinho. egoísta, individual, e passa a conectar e ter a coisa abrangente. E, nesse sentido, também as suas ações passam a ter um peso. Porque se está tudo conectado por uma teia gigante, holística, invisível, então as suas ações têm consequências. Você não mora numa ilha, há essa vibe, nessa coisa grande. Essa é a minha visão de espiritualidade. Nesse sentido, um cristão, um bandista, qualquer pessoa, ou um ateu, eles podem chegar nessa mesma vibe. Uma vibe ética, uma vibe holística, uma vibe de ver as coisas conectadas. Na minha visão. Porque eu sempre busco ver as coisas conectadas. Eu tenho essa tendência. Eu acho que é o mesmo conhecimento. Então, um aluno chega para mim e fala de um filme. E aí eu falo, pô, esse filme tem tudo a ver com isso aqui. Tem tudo a ver com isso aqui. Tem tudo a ver com isso aqui. Então, a coisa mais bonita são as conexões. E isso acontece com o conhecimento, acontece também com uma visão holística de mundo, uma visão ética. Então, eu acho que... ...para você. E a visão de espiritualidade. Bom, mano, ótimo, ótimo. Aliás, aliás, ô Iaco, você acha que as suas outras profissões e tal te ajudam em alguma coisa no budismo? Ou você acha que são coisas separadas? Não, elas se complementam. Na verdade, eu antes de ser monge budista, eu era médico. Eu me formei médico há 19 anos, em 2003. Então, antes disso, eu já era médico, né? Claro que eu tinha já uma outra pegada de vida, porque aí tem a questão do encarar a profissão como uma profissão, ou encarar a profissão talvez como algo mais, meio como uma missão de vida, assim. Então, claro que eu mesclei as duas coisas, né? Mesclei o trabalho enquanto, né? Bom, aquilo que me sustenta, né? Que paga as contas, mas também como, poxa, eu posso ser útil dessa forma, né? Então, eu encarei a medicina muito assim, né? Principalmente porque, assim, eu não tinha... Não sou filho de médico, né? Meus pais tiveram pouco estudo e não tenho parentes médicos na família diretamente, né? E o que eu vejo é que, na verdade, uma coisa complementa a outra, né? Através do... Sabe aquela frase clássica do Gandhi, né? Que o pessoal fala, né? Seja você mesmo a mudança que você quer no mundo, tem um pouco a ver com isso, né? Assim, do tipo... Legal, talvez eu possa ensinar pelo exemplo, né? Então, é um pouco isso, assim. Eu vejo que as coisas são complementares, às vezes são convergentes, porque o Dharma, a palavra Dharma, né? Em sânscrito, significa fenômeno. Dharma é o conjunto de ensinamentos de Buda, né? E é uma palavra também em sânscrito que significa fenômeno. Então, quando a gente fala em Dharma de Buda, é exatamente o ensinamento de todas as coisas que acontecem no mundo, né? Boas e não tão boas. Então, eu acabo encarando a minha profissão como nada excludente. Pelo contrário, é possível, sim, ter muito de... Eu não quero usar o filosófico, porque filosofia é uma ciência, né? E o Bruno está aqui para falar muito bem. É a mãe das ciências, né? Quem diga, a medicina, ela é um derivado da filosofia. Então, tem muito desse olhar para a vida mesmo dentro da medicina. Então, o legal é casar o melhor dos dois mundos, né? Eu não fazer uma coisa só para fazer, de forma mecânica, mas eu fazer com esse sentido maior. Vai ter um pouquinho, talvez, aí o Bruno possa falar melhor, talvez vai ter um pouquinho da pegada do Viktor Frankl, assim, um pouquinho da logoterapia, né? Aquela coisa do sentido da vida. E aí, trazendo de novo o sentido da vida. No sentido da vida, ele vai defender muito na perspectiva do fazer, né? Do, talvez, quando o Viktor Frankl fala esse sentido da vida, eu vejo mais como propósito, ou seja, aquilo para o qual me dispõe a fazer mais do que eu achar o sentido nas coisas, né? Então, eu, pessoalmente, eu estou falando de mim, né? Não do budismo em si. Eu acabo casando as duas coisas, né? Então, é muito fácil eu enxergar muito dos ensinamentos de Buda, trabalhando no dia a dia, porque eu lido com o sofrimento humano o tempo todo, né, gente? Buda só falou do sofrimento. Ele foi falar das raízes do sofrimento. Então, poxa, eu lido com gente que sofre com dor, gente triste, gente chorando. Então, a gente lida com isso e tem muito a ver com os ensinamentos de Buda, né? Então, a gente faz isso. Claro que é importante falar que aí na pegada, né, ética, a gente não, e isso é proibidíssimo por lei, tá? Não se faz nenhuma indução religiosa ao outro, assim como a gente também não é obrigado a receber qualquer tipo de doutrinação ou de dissuasão acerca da religião, né? Assim, vou dar um exemplo para uma pessoa de outra religião, ver me dissuadir, que é fazer uma pregação, porque algumas coisas como orações e tal, ah, posso rezar por ti? Pode, legal. À beira do leito, a pessoa, né, a família pede assim, reza comigo? Eu pego ali a mão da família, fecho o olhinho e fico quietinho ali. Eu não preciso dizer para quem eu estou rezando ou se estou rezando. Isso é confortante para a família. O que eu não posso aceitar é, olha, vamos lá então, aceita Jesus. Não, assim como eu não posso, a gente não pode ter proselitismo. A palavra é proselitismo. A gente não, o budismo não é proselitista e a gente não pode ser no exercício de qualquer profissão da saúde, não é só medicina, não. Enfermagem, psicologia, não pode ser proibido por lei, isso dá problema ético, inclusive. Ah, sim, sim. Bruno, pode falar, pode falar. Não, não, pode falar. Me chama muito a atenção que a sua rotina é muito intensa, né? Por exemplo, tem a medicina, tem o budismo, tem a docência, né, que você leciona também, né? E é muito legal, porque aparentemente você olha a sua rotina, alguém de fora olha e fala, nossa, a vida dele é agitada. Só que pra você, a sua religião é a ação, né? E a sua espiritualidade também é a ação. Então, tudo isso que você está fazendo, que aparentemente é um mar bem agitado, uma rotina agitada, na verdade é a sua expressão espiritual. E eu achei isso muito bonito, porque recentemente eu tive uma crise sobre isso, sabe? Sobre uma rotina insana. E me foi... Que as minhas escolhas de vida me trouxeram até essa rotina e que eu vejo o sentido nessa rotina. Mas às vezes eu me pergunto, poxa vida, mas será que eu estou feliz? Porque muitos filósofos, muitos filósofos disseram que a felicidade é tranquilidade. É ter uma vida tranquila, a taraxia, né? Então, e é legal eu conhecer uma pessoa que tem uma rotina bem agitada como a sua e com essa explicação. Isso é uma coisa que, para mim, é muito interessante. E eu ia destacar isso. Achei legal. Você fez assim com o dedinho, você vai falar alguma coisa. Isso. Não, eu estou, na verdade, concordando contigo. E aí tem só um complemento, Bruno, que eu quero fazer. Muito legal isso que tu traz. E faz tudo sentido. Eu concordo muito. Que bacana, né? Agradeço teres essa visão. Então, mas tem uma coisa que é... A gente costuma falar que também aí... Eu vi muito para desfazer mitos, tá? Porque tem muito mito em cima do Zen, né? E um dos mitos é exatamente achar assim que a coisa do ser Zen é ficar lá no alto da montanha, isolado, só meditando. E, pelo contrário, né? O ser Zen, ele está... É estar desperto e disposto ao mundo, né? A própria palavra Buda, né? Buda, em sânscrito, é desperto, né? Aquele que despertou. E aí, por isso que tem essa pegada do não. Vamos lá. Claro que eu não posso sofrer com isso. Eu posso fazer 500 coisas. Eu não posso sofrer com nenhuma delas, nem causar sofrimento por nenhuma delas, né? E é interessante isso que tu fala da felicidade. Sabe que tem duas palavras que surgem pouquíssimo nos textos budistas, né? Que é felicidade e amor. Tem muito pouco. Não é que a gente não ame e não é que a gente não seja feliz nem busca felicidade. A gente acaba usando mais a palavra contentamento porque é isso. Felicidade parece que é algo muito... Uau! Muito mirabolante e que eu vou achar lá na frente. A gente fala contentamento porque eu consigo achar contentamento agora. Ah, sei lá. Estou com sono, estou cansado, estou com fome, mas, poxa, fiz coisas úteis hoje. Joinha, né? Ok. Então, isso para nós faz mais sentido no contentamento. E a gente fala muito pouco de amor porque no Ocidente se criou muita coisa e aí o Bruno vai dar um show se for falar de amor porque tem os vários tipos que os gregos falavam, né? A gente não evita usar a palavra amor por causa dessa coisa do amor apego, né? Da posse, né? Do meu, minha. Meu filho, minha esposa, meu marido. E a gente foge disso. A gente gosta muito de usar a palavra maitri em sânscrito que é algo como bondade amorosa. Que aí é isso, assim. A capacidade que eu quero é que as pessoas ao meu redor estejam bem felizes, né? Isso é amor, né? Uma mãe que cuida de um filho, uma esposa que faz um mimo com o marido e vice-versa. Isso é a capacidade que eu estou querendo, né? Que a outra pessoa esteja bem feliz. Tem no fundo o ego lá falando, ah, é o meu, minha? Até tem. Mas no budismo, quando a gente exercita essa coisa do amor, vai muito mais na pegada da bondade amorosa do maitri, porque isso a gente pode fazer com amigo, né? A gente ama, pode falar que ama os amigos, né? Pegando a linguagem meio ocidental. Então, no budismo, a gente tem muito mais essa pegada do que o amor, da maneira como é pintada na arte, na música, né? Essa coisa meio dramática até. Não é tanto assim, né? Então, a gente é muito mais do cotidiano, né? O budismo é religião muito do cotidiano. E é isso. É de fazer muita coisa, de ter vida corrida mesmo, de enfrentar perrengue como todo mundo, mas também de aprender a olhar esse perrengue como é que eu saio dele, né? Sem sofrer, acima de tudo. Isso eu achei muito interessante, porque a gente fica se perguntando, ah, será que eu sou feliz? Será que eu sou feliz? E nesse processo, a gente fica infeliz. Porque se a gente começar a olhar no nosso cotidiano os pequenos contentamentos que a gente tem, que a gente pode nos dar essa oportunidade, né? E ter esses contentamentos. Eu achei isso incrível, esse negócio do contentamento. Achei muito legal. Cara, é... Por exemplo, se eu tô aqui, né? Eu tô aqui e eu me pergunto, pô, será que eu sou feliz? Será que eu sou feliz? Isso significa que eu não sou feliz? Se eu tô me questionando se eu sou feliz? Por conta que, se você se questiona que você é feliz, mas você vê que você não é, então... Então, o que vai te fazer feliz? Você acha que é um pouquinho de falta de paz e de espírito, tá ligado? Isso daí? Eu não sei se tu consegue entender a minha pergunta. Eu falei muito feliz na pergunta. Tu consegui entender? Então, faz sentido. Assim, se você se questiona que você é feliz, será que você é feliz mesmo por estar se questionando isso? Eu acho que essa pergunta talvez seja mais pro Bruno do que pra mim, tá? Acho que o Bruno talvez vai ter que falar melhor. Não, mas é uma coisa curiosa porque a gente fala isso no Zen, né? No Zen a gente tem um termo que a gente usa que é o koan. Koan é algo como uma sentença, uma frase meio sem sentido, às vezes, que a gente usa pra ver se sai desse lugar da consciência comum, né? Quando eu falo, por exemplo, eu pergunto pra vocês, né? Ah, qual é o som da palma de uma única mão batendo? Que coisa meio sem sentido, né? É pra gente sair do lugar comum. E aí tem... E isso que tu tá fazendo, o Lorenzo, é quase um koan. Eu falar, né? O fato de eu questionar a felicidade implica em eu não ser feliz é que, na verdade, a gente passa a vida tendo mérito, talvez vivendo o mérito da dúvida em várias coisas, né? O quanto eu sou amado, o quanto eu sou feliz, o quanto eu sou especial, o quanto eu vou ter uma vida após a morte, né? A gente vive muito, e aí, como eu falei, o Bruno acho que vai ter uma resposta bem melhor, mas a gente passa, né, essa existência tendo muito mérito da dúvida, né? Será que um dia eu vou chegar lá, eu vou, sei lá, realizar meus sonhos? Tô dando um exemplo aqui meio geral, porque a gente vive muito mérito da dúvida, né? Porque a única certeza que a gente tem é esse exato instante, né? E ainda assim, né? A cada segundo, um segundo morre e outro vem em seguida, né? E assim a gente vai vivendo. Então, a gente passa muito a vida pensando na linha do temporal, muito vivendo o mérito da dúvida. Ou, como diz o fundador da minha ordem, Mestre Doguei, ele fala que nós somos o tempo. E, de fato, a gente é o tempo, né? Basta olhar que, por exemplo, a Índia de 2.600 anos, ela vai ter uma discussão pensando em budismo, né? O Shakyamuni Buda o que discutiu na época, até a gente replica hoje. Mas a aplicabilidade dos ensinamentos de Buda hoje, 2022, no Brasil, não vai ser a mesma, talvez, que Buda aplicou em 2.600 anos na Índia, que não foi a mesma no Tibete, que não foi a mesma na China, nem no Japão, né? E assim por diante. Quero ouvir o Bruno agora. Então, é, essa questão do... Eu estou ainda no contentamento. Essa questão do contentamento, ela está ligada também com a eliminação, não total, né? Mas do desejo, né? A questão do... Irvana, né? De você não eliminar totalmente, mas diminuir os desejos, né? Já que os desejos, eles vão tirar você da sua paz, do seu equilíbrio, do seu contentamento. Você não está contente, você está sempre desejando, desejando. E o desejo nunca pode ser alcançado, porque quando eles são alcançados, eles não são mais objetos de desejo. E aí você fica sempre, você nunca fica contente, né? Eu não tenho contentamento. E aqui eu já estou pensando em consumismo, e estou pensando em redes sociais, estou pensando em estilos de vida, e propostas de moda que são oferecidas para a gente o tempo inteiro. Use, seja, ouça, diga. e você nunca está contente, né? Você tem sempre uma grama do vizinho que é mais verde que a sua, tem sempre não sei o que que você poderia ter feito, tem infinitas possibilidades de você fazer com a sua vida, e não tem o contentamento daí, né? E isso é muito caro para o budismo, né? Essa questão do desejo. Bruno, muito legal isso que tu traz, porque vem de encontro direto ao primeiro ensinamento que o Buda deixou quando ele se tornou Buda, né? Porque o Buda, ele era, usando a linguagem menossa, ele era um playboy, né, gente? Ele era filhinho de papai. Era, era um cara da casta altíssima na Índia, vivia numa bolha, bonitão, forte, sarado, cercado de gente bonita, tendo de tudo boi no melhor, e aí bateu uma curiosidade nele, né? E aí ele quis extrapolar os muros do palácio. Quando ele sai, ele se depara, primeiro, né, com a extrema desigualdade social, né? Uma realidade muito diferente da bolha que ele vivia. Depois ele vai se deparar com velhice, com doença e com morte, né? Porque ele vê uma pessoa com ranceníase, com lepra, vê uma pessoa, um idoso, velhinho, corcundo, com uma bengala, ele vê sendo um corpo cremado à margem do ganjo. E ele fala, poxa, se essas coisas vão acontecer comigo... Aí ele faz a pergunta que o Lourenço fez no início. Qual o sentido da vida? E aí ele vai tentar se questionar e entender, né? E aí quando ele desperta, se torna o Buda, o que despertou, ele vai deixar exatamente as quatro novas verdades, né? A primeira é, gente, sofrimento existe, né? A gente sofre, sejam coisas muito grandes, por exemplo, a própria pergunta do sentido da vida, ela pode ser motivo de sofrimento ou o questionamento do porquê eu não sou feliz, isso pode ser motivo de sofrimento. E também eu vou ter o sofrimento do dia a dia, né? Gente, eu pego o trânsito, eu pago o imposto, tu tá tudo caro, né? E aí a gente pega exatamente o que o Bruno traz, que é muito legal, que é, bom, ele trouxe elementos, e eu me lembrei muito do Gilles Lipovetsky, que é um filósofo que eu gosto muito, que ele vai falar dessa coisa do consumismo, né? Então ele vai falar, por exemplo, dessa coisa da rede social, por exemplo, que é algo que parece que é raso, tá na superfície, mas que pode causar sofrimento exatamente porque eu não atingi aquele determinado padrão. é um motivo de sofrimento, pode ser, né? A coisa do consumismo, se eu não consumir determinada coisa igual a todo mundo, pode ser motivo de sofrimento, né? Igual, sei lá, a história das dancinhas de TikTok, né? A pessoa fazer uma determinada, não conseguir fazer uma determinada dancinha ou, sei lá, não fazer isso, não postar, pode ser motivo de sofrimento. Bom, paciência. Então ele vai falar primeiro que sofrimento existe. E a segunda coisa é que, bom, tem uma causa, e a causa é exatamente o que o Bruno cita, que é o desejo. A gente usa o termo apego, né, no budismo, que é a mesma pegada, né? A gente vai ter isso. Não é que é ruim ter desejo, ter apego. Se eu tô com fome, sei lá, eu tô pensando, ah, eu queria um hambúrguer. Não é ruim até certo ponto, eu posso desejar. A grande questão é quando esse hambúrguer, ele vira algo maior que tudo, né? O dinheiro, né? A coisa do mercado que o Bruno traz tem a ver com isso, né? Dinheiro não é ruim. Não é algo que é ruim. O problema são as... Aí vai entrar uma discussão mais profunda que o Bruno vai poder falar melhor, né? Que é a questão de como é que o dinheiro se tornou algo tão central, né? E aí a coisa do consumismo vai entrar porque vai estar impactado com o dinheiro e poder, inclusive. A terceira verdade que ele vai falar, bom, tá bom, existe sofrimento, a gente sabe que tem uma causa, mas existe uma cessação, tem como extinguir. É a terceira coisa que ele vai falar, tem como reduzir esse sofrimento. e aí a quarta nobre verdade, ele vai falar exatamente, bom, ele vai dar as dicas, né? O caminho para diminuir ou até extinguir esse sofrimento. E aí ele vai dar os ensinamentos, o Dharma que eu falei que são os ensinamentos, aí ele vai dar o caminho óbvio, ele vai falar de modo de vida correto, pensamento correto, ação correta, e o correto aqui não é sentido que só tem um, é o correto para mim. De que maneira eu posso ter um modo de vida que talvez assim, se o consumismo me incomoda, como é que eu posso ter um modo de vida minimalista ou com menos consumismo ou com consumo consciente, que talvez seja uma discussão interessante para fazer, né? Como é que eu acho talvez esse lugar do contentamento, tendo um modo de vida, tendo um pensamento correto, tendo ação correta, qual é a melhor hora de agir? Às vezes, né, brigar, vou pegar o exemplo da briga, a gente fala muito de cultura de paz, mas às vezes brigar quando tem uma injustiça acontecendo, é preciso, gente, é preciso abrir a boca, falar que tem algo absurdo acontecendo, que tem absurdos acontecendo, né, vida de pandemia, um monte de bobagem que meus colegas médicos falaram, né, a profissão para mim ela deixou de ser muito confiável, medicinas falavam que era profissão confiável, para mim deixou de ser, eu tenho pés atrás, eu escolho, eu tenho, e eu digo para vocês, tenho muito cuidado com os médicos que vocês escolhem, porque nem todo mundo é confiável, gente, desculpa, porque a gente viu muita bobagem sendo dita, então, falar alto contra isso, sinalizar que tem coisas erradas acontecendo no mundo, bom, isso também faz parte do despertar, né, nesse sentido, de falar que tem coisa errada acontecendo, né, então, tem a ver um pouco com isso, assim, então, os ensinamentos de Buda vêm exatamente de encontro que o Bruno traz, né, o desejo tem tudo a ver, nossa, é bem isso que a gente fala, não é que se xingue, porque o pessoal fala assim, ah, então, tá, vou extinguir desejo, vou viver só de luz, né, vou usar nada de roupa, não é isso, não é errado, sei lá, o executivo usar um terno caríssimo, a grande questão é ser esse terno, o boss, ele vira o centro de tudo, a questão é a centralidade que a gente dá para as coisas. Eu acredito que é mais por conta, o problema do capitalismo, é mais por conta que, tipo assim, a gente, a gente vive a nossa vida inteira, trabalhando e tudo mais, e a nossa única recompensa é comprar alguma coisa, tá ligado? É comprar alguma coisa e isso vai acabar gerando a obsessão, isso vai acabar gerando a obsessão por conta que a pessoa vai falar assim, pô, eu trabalho a minha vida inteira, por que eu não posso comprar, tá ligado? Por que eu não posso comprar aquele hambúrguer que eu tanto queria? Por quê? Daí o pessoal vai ficar obcecado por hambúrguer, vai querer cada vez mais consumir hambúrguer, tá ligado? É isso que funciona, é tudo consumismo, tá ligado? É tudo como a nossa sociedade foi construída com o tempo. É, e tem uma coisa, Lorenzo, te ouvindo agora, que a gente fala de um dos selos da existência chamado impermanência, e aí, na verdade, o próprio capitalismo, a maneira como foi construída, acabou pegando a impermanência a favor do próprio capitalismo, por quê? Basta olhar os modelos de telefone, um iPhone da vida, né? A gente fala, por exemplo, quando se compra algo novo, uma roupa nova, um perfume, um iPhone, que seja, pô, dá um barato, né? que legal ter a coisinha nova, tem esses vídeos de unboxing, né? De computadores, o pessoal adora fazer unboxing, que é meio que uma experiência meio que mágica, uau, né? Eles mostrando lá, abrindo a caixa do iPhone e tal. Ok, só que isso vai se extinguir, porque esse telefone vai deixar de ser novo um dia, até porque, o que o sistema vai fazer? Eles vão lançar um modelo novo na sequência, e já vai ficar assim, putz, eu quero esse modelo novo. Então, a impermanência, porque a impermanência, ela existe, isso é real, né? Como eu falei, a cada 14, 15 dias, nossa pele é totalmente nova, a gente envelhece a cada dia, né? A gente vai morrer um dia, então a impermanência, ela é real, ela existe, as coisas mudam o tempo todo. As estações do ano, basta olhar as estações do ano, tá frio, tá chovendo, daqui a pouco vem sol. E o capitalismo usou isso a favor de si próprio, né? Quando eu lanço uma coisa mais nova no lugar, quando tem um lançamento de algo, enfim. Bruno, você tem uma coisa para acrescentar? Eu estou só, estou só refletindo sobre tudo que vocês estão falando, estou achando muito interessante, estou pensando em um monte de coisas aqui, muitas coisas. Que para mim, eu mergulhei muito nessa conversa, de uma maneira assim, tentando também entender algumas coisas minhas, pessoais, né? Conforme vocês foram falando, pensando em um monte de coisas interessantes, assim, para mim, é muito cedo. Então, cara, enquanto você vai pensando, vou fazer aqui uma outra pergunta para o Iaco. O Iaco, na verdade, se os 10 quiserem responder, vai te responder? Como é que lida, como é, como lidar com o sofrimento do dia a dia, tá ligado? Como é que você lida com isso? Aliás, tipo, a gente sabe que o mundo tem sofrimento, o tempo inteiro e tal, como é que tu foi para lidar com isso, entende? Como é que tu fez para... Como é que tu lida com um assassinato que perde casa, tá ligado? Um assassinato que perde casa, aumento de violência. Aquecimento global, coisas assim... A economia, economia em colapso, tá ligado? Como é que tu lida com isso? Como lidar com uma coisa que você não pode, não está no seu poder, tá ligado? É uma pergunta bem legal, é a pergunta, Lourenço, de um milhão de dólares, né? Assim, porque, como eu falei, a primeira coisa que o Buda falou foi sofrimento existe e o sofrimento em sânscrito, eu estou citando muito sânscrito hoje porque eu acho que a coisa da raiz da palavra faz mais sentido do que eu pegar em português, porque sofrimento parece uma coisa assim, nossa, estou com super sofrimento. Na verdade, duka significa mais insatisfação, talvez seria a palavra, nem sofrimento, é insatisfação, a gente nunca está satisfeito, né? Vide o rolê do consumismo que a gente falava antes, quer dizer, comprei uma coisa, meu celular ficou velho, aí começa a ânsia, eu quero esta coisa mais nova que foi lançada. Como é que a gente faz para lidar? Eu vou pegar bem o ensinamento de Buda porque é o que norteia, acho que muitas das coisas da minha vida. A gente tem essas questões, achei ótimo vocês trazerem o exemplo do aquecimento global, dessas coisas que fogem ou controle. E aí a gente volta de novo para citar Gandhi, a coisa do seja tu mesmo a mudança que tu quer no mundo. Beleza, o mundo está difícil, todo mundo que ajuda, vou fazer eu a minha parte. E assim a gente vai levando, que aí o legal é a coisa do trocar lente, como a gente fala, se está sol, a gente coloca um óculos de sol, não vou usar óculos de sol no escuro, vou colocar uma coisa, eu vou trocar a lente. Então o que a gente fala de sofrimento é trocar a lente, não é para não ver, é para eu poder ver melhor a existência, porque o sofrimento ele existe, mas a dimensão que eu dou para ele, aí é que vai a questão do produto mental, eu que dou essa dimensão, essa centralidade, vou dar um exemplo, vou falar de adoecimento, eu vou pegar o exemplo do HIV, que eu acho muito legal, inclusive a terminologia em saúde que se usa, a gente não usa, a palavra, o termo técnico, inclusive, que eu falo, por exemplo, de alguém que está com HIV, é pessoa vivendo com HIV AIDS, ou pessoa que, pessoa vivendo com HIV, pessoa que tem vírus HIV, ponto. Não se fala soropositivo, não se fala portador do vírus AIDS, que é portador, parece que é portador de uma célula, parece que assim, eu tenho aqui, toma aqui, vou transmitir para todo mundo, né, e não se usa idético aí nem pensar, né, que é isso assim, ficou para o século XX, né, gente, eu vou lá atrás, então eu trago esse exemplo porque, poxa, HIV pode ser motivo de sofrimento para alguém quando recebe um diagnóstico, né, o próprio câncer, né, vou pegar o exemplo do câncer, né, receber o diagnóstico e, poxa, isso pode ser motivo de sofrimento, a questão é, e aí entra o rolê do karma, o que que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou fazer o enfrentamento disso, né, eu posso encarar esse câncer como um castigo e entregar os pontos, ou tá, não, ainda que seja terminar, mas ok, o que que eu posso fazer para ter qualidade de vida até o fim? Vamos lá, então o sofrimento tem a ver com isso, assim, pode parecer resiliência, talvez possa usar a palavra resiliência para isso, né, mas às vezes eu fico preocupado com a palavra resiliência porque a galera confunde resiliência com resignação, não tem nada a ver uma coisa com a outra, resiliência é isso, o quanto eu preciso ajustar as minhas ideias, né, o meu próprio sofrimento para poder enfrentar uma situação, então é assim que eu acabo encarando, tá, porque é isso, assim, o sofrimento de fato ele existe porque, gente, é isso, é o dia a dia, ah, dormi mal, acordei com um torcicólogo, isso é sofrimento, isso é duca, né, duca, se for pegar a origem da palavra mesmo, ela é o eixo da carroça, porque eles tinham as carroças que os bois puxavam, e aí, obviamente, quando o eixo está quebrado, vai ficar, né, a carroça é uma bicicleta empenada, né, vai, não vai andar bonitinho, né, o pneu bonitinho, redondinho, rodando, então isso é incômodo, então são os nossos incômodos, inclusive mentais, né, do, vou pegar, eu peguei o exemplo da rede social, né, do, do like, da cultura do like, dos seguidores, né, do, são essas coisas, né, do pagar imposto, do pegar trânsito, né, a gente está no trânsito, e aí pensa, poxa vida, né, que saco esse trânsito, né, e aí tem que pensar, né, o quanto isso vai me mobilizar, ou não, né, porque esse lugar da mobilidade nos dá, claro que tem coisa que a gente tem que ficar ligado, aquecimento global, a própria pandemia, nos colocou no lugar do sofrimento, sim, né, a questão é, o que que eu vou fazer com isso, que movimentos eu vou fazer, vou lá brigar com a galera que falou bobagem, né, vou ajudar, atender, o que que eu vou fazer, então essa resposta, ela é muito importante, que a gente dá no mundo, né, porque pensando nas neurociências, na lei natural, tem um pouco a ver com isso, né, tem uma situação, e aí a capacidade de eu dar a resposta ao ambiente, né, que emoção eu vou mobilizar em mim, para dar a resposta, né, própria raiva, a gente não está proibido de ter raiva ou ficar triste, né, no budismo a gente não proíbe, pelo contrário, a gente tem, o nosso papel na verdade é observar que, poxa, eu estou com raiva, opa, estou furioso com a situação, legal, que tipo de resposta eu vou dar, vai ser uma resposta que é, assim, eu vou me deixar tomar, e isso é um problema que vai gerar sofrimento, né, vai ser muito ruim, engulir sapo também não é uma coisa boa, né, então eu vou tentar achar uma maneira de eu, talvez, ter que dar um feedback para alguém, e, olha, vou ter que ser sincero, também de maneira que eu não engulo a sapo, né, porque é uma questão mútua, assim, eu tenho que achar um meio termo no manejo do sofrimento do dia a dia, então não é tão simples, porque depende muito de cada situação, mas a questão da insatisfação é essa, a gente vai entendendo ela e vai vendo maneiras de vê-la de outra forma, de redesenhar, assim por diante. Bruno, você tem alguma opinião sobre isso? Então, é, cara, eu, não, só fiquei, eu brisei nessa, na fala do monge, eu estou até agora, assim, pensando sobre tudo que ele falou, então eu passo, faz outra pergunta aí, que eu mergulhei na fala dele. Ah, beleza, cara, então, a pergunta que eu vou te fazer é, como que tu lida com o sofrimento do dia a dia, tá ligado? Afinal, como que um professor de filosofia e tal, você enxerga o sofrimento? é. Então, como que tu enxerga? Obrigado. A gente pode recorrer, a gente pode recorrer a um, a um filósofo, que seria, no caso, Ipicuro. Ipicuro, ele fala que, é, o mal é a dor, né? O mal é a dor, ou seja, ele como Buda, ele reconhece a existência do sofrimento, do mal, e ele fala, gente, o mal é a dor, mas eu tenho uma notícia boa pra você. Eu acho que tem dois, duas escolas filosóficas que ajudam muito a gente a ser feliz, e que elas ornam, como diria minha avó, muito bem com o Budismo, que é o Epicurismo e o Istoicismo. Istoicismo, eu ia citar exatamente o Istoicismo, porque você gosta do Istoicismo. Eu sou, eu sigo o Istoicismo também. Maravilhoso, maravilhoso. O Epicurismo, por exemplo, tá, tem a dor, tá, só que a dor é passageira, e a gente deve buscar o prazer, né? Só que, não é um hedonismo racional, uma busca irracional pelo prazer, não é um prazer controlado pela razão. Então, o Epicuro, ele vai valorizar as coisas simples da vida. e a coisa pra ele, o supra-sumo da felicidade, é comer com amigos. Ele fala assim, quando você está numa mesa, ele tem uma frase que é assim, quem come sozinho são os leões, são os leopardos, sei lá, os seres humanos comem com amigos. E o auge da felicidade é você comer com um amigo. Olha que coisa simples e que coisa bacana, comer com um amigo, né? Então, ele ensinava no jardim, ele ensinava as pessoas, o jardim de Epicuro, né? Ele ensinava as pessoas a valorizar as coisas simples, porque veja, você come um pão, de manhã, e aquilo te dá prazer. E aí alguém te ensina que você tem que pôr manteiga no pão. Aí você não consegue mais comer pão sem manteiga. Aí alguém te ensina que você tem que pôr orégano. Tem que pôr também o pão numa fritadeira. Ou seja, vai ficando cada vez mais você ser feliz. Difícil você ser feliz. Porque a sua felicidade passa a depender de coisas muito grandes, como, por exemplo, coisas sofisticadas, sabe? Você perdeu a capacidade de ser feliz só com o pão. Agora você tem que ter um pão, com manteiga, aviação, com orégano, na fritadeira, sei lá, tô dando um exemplo, né? Então ele fala que a gente vai perder na capacidade de ser feliz, de extrair contentamento das coisas simples. E a gente precisa reaprender a ser feliz com essas coisas simples, né? A gente deve buscar prazer nas coisas simples e fugir da dor. E eu acho que isso combina muito com o contentamento. Agora, estoicismo, né? Como vocês dizem, ele tira um peso das suas costas. Estoicismo. Porque na medida em que fala, mano, tem coisas que não dependem de você. Não depende. Você não deve perder a sua paz com coisas que não dependem de você. E eu tento aplicar isso no meu dia a dia. Lá na minha escola, por exemplo, tenho alunos que têm problemas muito sérios, né? E a minha ação, problemas pessoais até, a minha ação vai até certo ponto. Eu tenho limites. Eu sou um ser humano, um professor, um contexto, e eu tenho limites pra minha ação. Então, eu aceito isso. Eu aceito que eu não vou sofrer por conta disso, né? Eu não posso, simplesmente porque não depende de mim. O que depende de mim, eu faço bem feito e eu dou o meu melhor. O que não depende, não deve me causar sofrimento. Então, repare que tanto o epicurismo quanto o estoicismo, eles também estão nessa tocada do sofrimento. eles querem tirar o ser humano do sofrimento. Inclusive, o epicuro, ele falava assim, ó, uma das origens do sofrimento é o medo. E você não tem que ter medo de nada. Ele falou, ó, você não tem que ter medo dos deuses, porque os deuses não estão nem aí para os humanos, porque se eles são perfeitos e são deuses, eles não vão ficar olhando o que os humanos estão fazendo. Porque isso é coisa de Zé Povinho. E Deus não é Zé Povinho. você não tem que ter medo da morte, porque a morte é o fim. Ela é o fim. Então, ele está também eliminando o sofrimento do epicuro, do jeito dele. Lá na Grécia, helenística, ele está eliminando o sofrimento. Então, é interessante como que o budismo conversa com os filósofos de uma maneira extraordinária. Então, é isso que eu queria dizer. É muito legal. Bruno, porque de fato, tanto que vão ter livros. Claro que não é muito a pegada de alguém que vive o budismo enquanto religião, mas tem muitos livros. E é curioso falar disso, dessa aproximação do epicuro. Acho que é do epicuro a carta sobre a felicidade, para Meneceu. É do epicuro. Eu adoro. É uma obra-prima essa carta sobre a felicidade. Eu gosto muito dessa carta dele. E é engraçado porque tem muita comparação, gente fazendo muita alusão, por exemplo, do budismo. Ou com Nietzsche, ou vai aproximar com Nietzsche. Eu nunca entendi tanto o porquê. O geral fala tanto do budismo associado a Nietzsche. Ou, aí eu vou sair da filosofia para a psicologia, pegar em Jung, porque o Jung fala muito da questão da transcendência. Porque o Jung escreveu um livro sobre espiritualidade e o Jung, inclusive, vai falar do budismo. Até aí, tudo bem. Só que é engraçado, fazer essa ponte, eu vi poucas coisas escritas, realmente, dessa associação da ataraxia, que falava antes, da ataraxia, do epicúrio e do estoicismo em relação ao budismo. E eu acho que tem muito mais a ver, porque quando eu leio os textos, às vezes, fazendo com uma coisa meio comparada do Buda Gautama com Nietzsche, eu digo, gente, eu acho que não é por aí. O pessoal entendeu errado. Faz muito mais sentido eu te ouvir, assim, da maneira como você está explicando, essa relação mesmo com a felicidade, contentamento, e acho que vai muito, muito realmente nessa pegada, do epicúrio e do estoicismo. Sabe que é engraçado também? Essas escolas filosóficas surgiram no período helenístico, ou seja, o período que a Grécia encontrou o Oriente. Isso é muito interessante. O período que a Grécia encontrou o Oriente, com a Aleixão Grande, teve muitas trocas, também a Grécia deixou de ser uma cidade autônoma, passou a ser sofrimento, porque a Grécia antes ela tinha uma autonomia, ela tinha uma cidade-estado, Atenas, Esparta, acabou tudo isso. Passaram a ser colônias do Império de Alexandre o Grande, Felipe, depois de Alexandre. Então, esses caras, eles estão muito satisfeitos, é uma sociedade muito satisfeita, muito feliz, e fiz justamente esses caras falando que a felicidade vem de dentro. Ela não depende de eventos externos. E isso é uma coisa extraordinária. Se você pegar, por exemplo, o imperador lá, o Marco Aurélio, que vai virar, vai ser um ícone do sojismo, ele dizia o seguinte, o Senado é o lugar mais bagunçado do mundo. Se você quer ver o caos, você vai no Senado Romano. E até no Senado você pode ser tranquilo, você pode ser feliz. Essa bagunça que é o Senado, porque eles acreditam que a paz, a felicidade, o contentamento vem de dentro para fora, e não de fora para dentro. o jardim de pintura, na verdade, é um jardim que a gente tem no nosso coração. Essa metáfora do jardim é muito legal, porque a gente pode cultivar no nosso coração um jardim alto. Esse jardim no coração, onde a gente for, a gente pode levar esse jardim. cara, é uma das coisas que vocês falaram lá no começo, é que tem um cara lá que esqueci o nome do cara, beleza, é que tem o nome do cara e tal, que vocês falaram que ele meio que vive com a morte, né, mano? Ele fala que a vida, que o conceito da vida é a morte, né? E tudo mais. Daí eu fico pensando, velho, tu viver pensando, pô, o tempo inteiro eu posso morrer, tá ligado? Isso não pode te deixar um pouquinho obcecado? Isso não pode te deixar um pouquinho maluco, tá ligado? Por conta que, pô, mano, por que eu vou viver conforme a morte? Porque o tempo inteiro enquanto eu vivo, eu posso ficar pensando, mano, eu posso morrer a qualquer momento em vez de aproveitar o momento em si, sabe? Não, não significa, não, mano, nem sempre você pensar que você pode morrer o tempo inteiro significa que tu vai ser feliz, que tu vai aproveitar 100%. Não, não é assim que funciona. Às vezes a pessoa só pode ficar maluca mesmo pensando, beleza, eu posso tropeçar aqui pra ter a cabeça morrer. Entende? Ela só pode ficar maluca, então, o que vocês acham sobre isso? Vocês acham que a pessoa pode mais aproveitar ou ficar obcecada? Eu acho que é a tentação do niilismo. Tem uma tentação da gente ser niilista. Chegou. A vida não tem sentido e tal. Só que o niilismo é um deserto, sabe? É um deserto, é uma coisa horrível. A gente não pode ser niilista. É horrível você viver uma vida falando que não tem sentido, mas tem uma tentação. Tem uma tentação humana da gente ir pro niilismo. E grandes escolas de filosofia, elas partem do niilismo. Quer dizer, os caras tiveram um momento niilista, mas eles fizeram essa ausência desse sentido. Pode falar, pode falar. não, eu acho que é por aí. Eu me lembrei do Butão. O Butão é um país pequenininho lá na Ásia, que eles têm... É o país aquele que desenhou o conceito de felicidade interna bruta. O rei Nader é uma monarquia, então o rei fez vários estudos e eles levaram em conta algumas dimensões do país e eles usam o conceito de felicidade interna bruta, que é o índice geral de satisfação das pessoas, enfim, com vários determinantes, né? Saúde, enfim. E aí, eles falam, tem um ditado que eles usam do Butão que é assim, você quer ser feliz, né? Se você realmente é uma pessoa feliz, você vai pensar durante o dia cinco vezes sobre a morte. Mas não é pensar na perspectiva trágica, niilista, que eu acho que o professor Bruno fala, né? O pensar na morte é, poxa, se eu vou morrer um dia, legal, carpe diem, né? O carpe diem, eu gosto muito dessa palavra carpe diem que as pessoas confundem, A pessoa acha que carpe diem é ser vida louca e não tem nada a ver, né, Bruno? Eu estou falando porque eu me lembrei de um amigo meu que é professor de filosofia e que ele dizia assim, ah, meus alunos acham que o carpe diem é ser vida louca e não tem nada a ver, né? O carpe diem é aproveitar o dia, que é isso, é aproveitar todas as oportunidades que a vida me dá. Isso é viver em contentamento. Poxa, vamos lá. Eu sei que tem perrengue, tem problema, mas vamos lá, né? A gente está aqui, né? Não estou sendo negacionista, não estou negando o problema, não estou negando que eventualmente eu vou ficar triste, mas o carpe diem tem a ver com isso, né? Poxa, vamos lá, aproveitar o dia. E aí eu acho que vai muito na pegada, talvez mesmo, do estoicismo, né? Vai muito nessa pegada, se está, vamos aproveitar o dia, né? Com tudo que a vida pode me oferecer, né? E aí, realmente, o caminho do nilismo eu acho muito perigoso, porque ele aniquila, né? Ele estira para qualquer possibilidade de eu achar em acertamento, né? Em qualquer coisa. Bom, vou morrer mesmo, então tá. Deu. Não é por aí. Então, então, ok, a gente vai ensinar daqui a pouco, mas por conta que eu sei que o Iaco, ele dorme, ele dorme um pouquinho cedo, por conta que às seis e meia da manhã ele está lá fazendo live. Então, então eu sei que ele dorme cedo. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu sei que o Bruno, ele adora o budismo e tudo mais. Então, Bruno, faça umas três últimas perguntas que você sempre quis fazer para o Iaco sobre o budismo e sobre monges e tudo mais, e a gente acabou por aqui. Por conta que eu sei que você queria conversar com o Iaco e nem na última conversa. Não, mas a conversa está muito boa, viu? Como eu falei, muito bacana ter o Bruno aqui, assim, não se preocupe com a questão do horário, viu? Ah, tá, foi. A última conversa, ela foi adiada, né? É verdade. Eu tive um problema técnico, a minha moto, um dia ela estourou o pneu e eu parei num mecânico e ele desmontou o pneu da minha moto, era um mecânico de carro, e ele desmontou o pneu da minha moto e não sabia montar de novo. E aí, olha que legal, eu acho que as coisas acontecem, né? E agora a gente está conversando e talvez se a gente tivesse conversado em outro momento não seria tão proveitoso quanto agora, né? Mas eu acabei fazendo para o monge as perguntas, assim, que eu gostaria de ter feito. Eu queria muito ter perguntado sobre o Nirvana, sobre essa coisa do... Ele respondeu muito bem, achei muito legal. E depois dessa conversa eu passei a gostar mais ainda do budismo, eu já gostava e passei a gostar mais. Mas eu tenho uma pergunta, sim. Legal. Na verdade, é uma pergunta meio aberta. a questão do vegetarianismo, como que é essa questão dentro do budismo? Só essa pergunta que eu tenho que fazer, mas nem... Pergunta? Eu tinha, não sei, porque ao longo da conversa eles foram plenamente... Foi muito legal. Legal. Não, essa pergunta ela é interessante porque ela é bem polêmica por vários motivos, tá? Assim, por vários, vários mesmo, assim. Eu já vou começar da base, Buda não era vegetariano, de mais nada. Tanto que Buda morreu, na verdade, até... Há quem acha que foi de verticulite, ele morreu com muitas dores na barriga, não se sabe se foi apendicite, parece que foi mais de verticulite, pelo que se fala, e foi em virtude de uma carne de porco, inclusive. Então, Buda não era vegetariano, tá? Na nossa ordem, pagando o budismo Mahayana e o Zen, a gente não é vegetariano, ainda que nos retiros a gente use uma culinária chamada Shodin Ryori, que é uma culinária vegana, na verdade. Mas por que isso? Porque é uma comida que a absorção é mais fácil, é só por isso. Claro que a gente, ok, quem quer, bom, eu vou ser vegetariano, vegano, pela questão de compaixão com os animais. Tudo bem, isso não é um problema. A grande preocupação, aí é a preocupação minha do monge, né? Eu isolado. É, e é o que me incomoda, isso vai ficar gravado, e bom, talvez eu seja cancelado, mas também não estou nem aí, e é a coisa da militância vegana. Eu acho o veganismo um movimento muito bonito por vários motivos, tá? Primeiro porque, quando eu olho para as evidências científicas, a dieta mais saudável é o que se chama dieta baseada em vegetais. Não estou dizendo que é dieta vegana, é que a dieta vegetal, além da absorção ser mais fácil, ela tem menos marcadores inflamatórios que vão me dar menos problema, de infarto, enfim. Já sabidamente, por exemplo, muita carne vermelha dá infarto. Então, isso é um dado científico que eu estou trazendo. Então, a redução de consumo de proteína animal, enfim, é algo que é bom, né? Tem toda a argumentação ambiental que é muito bonita, é válido mesmo, né? O quanto se gasta para manter um pasto em relação a uma plantação, uma horta, para o próprio cultivo, para a subsistência. Tem a questão da compaixão, porque se fala muito da compaixão pelos animais e tal, e ok, eu acho bonito, eu acho adequado. A grande questão é quando alguns setores da militância vegana se colocam acima do bem e do mal. Assim, ah, porque eu sou vegano, então eu sou um ser iluminado, estou acima de vocês, vocês carnistas e tal, e aí vem com coisas muito perigosas, do tipo, bom, vocês estão vendo que está tudo caro e o preço da carne subiu. Ah, maravilhoso, que suba mais, porque aí é uma desculpa, a gente já aproveita e já todo mundo já fica vegano, está aí a justificativa. Não, não é disso que se trata. A gente está falando de algo que é mais sério, que é segurança alimentar, não é só a carne que subiu. Os próprios alimentos, vários veganos, eles são caros, alguém já viu o preço do leite de amêndoa, quanto custa? É muito mais caro que o leite de gado. Então, é desse lugar que eu tenho que falar com alguns setores da militância vegana, porque tem um rolê meio negacionista às vezes. Não é todo mundo, tem pessoas, obviamente, veganas maravilhosas, a culinária, como eu falei, dentro do Zen, ela é uma culinária vegana, para dias de retiro, geralmente. Só que eu, aí eu vou falar eu, tá? Eu e a Kussan, eu sou adepto de uma coisa nova, já que o Bruno trouxe coisas novas sobre tipos de crença, existe um movimento novo dentro das ciências da saúde, dentro do que eu estudo, que é medicina do estilo de vida. Tem uma coisa que é muito interessante, eu estava conversando com a Monja Coen, com a minha professora sobre isso até esses dias, que é o flexterianismo. O que é isso? O flexterianismo é o seguinte, dentro do possível, pelo rolê científico que eu falei para vocês, eu até evito comer carne vermelha, eu evito, venho evitando. Só que, por exemplo, se eu vou no local e é inevitável ter um produto de origem animal, eu não deixo de comer. Entende? assim, poxa, é inevitável, me serviram, tá, vou comer. O que Buda se incomodava na época, por exemplo, assim, ah, vou matar um bicho e isso é uma homenagem, monge. Ele falava, não, não faça isso, não mate um bicho para mim. Isso ele se incomodava um pouco, mas, por exemplo, ah, cheguei, o que é a janta hoje? Sopa de carne. Tá bom, paciência. Ia lá e tomava. Então, o flexterianismo, ele tem isso, a gente evita, mas a gente não, né, não, assim, se vem algo de proteína animal, a gente, bom, ok, a gente come e tal, e é um rolê muito individual, porque o Zen, ele não vai focar nisso, e aí, por causa disso, eu tô falando porque com o InSensei já teve problemas com isso, porque com o InSensei, inclusive, foi falar, gente, tem sofrimento e tudo, inclusive, no vegetal, ela foi falar de um estudo, que colocaram eletrodos na planta, e viram que também, um alface, ele sofre com o derracado do pé, nossa, teve gente na militância vegana que quase trucidou com o InSensei, porque essa mulher não é Buda coisa nenhuma, ela come carne, que pena, então, é esse tipo de shitismo, vegano, shita, me incomoda, pessoalmente, tá, então, eu pessoalmente sou flexiteriano, flexiteriano, evito dentro do possível, não dá, beleza, vamos lá, mando ver, não vou fazer uma desfeita, e aí a questão da alimentação, até eu tava conversando com a monja aqui de passo fundo, aqui do interior, a Isshin Sensei, a gente já conversou muito sobre isso, que eu dizia, Isshin Sensei, como é que a gente poderia escrever um texto trazendo a luz dos ensinamentos budistas, de maneira que a gente não fosse cancelado, brinquei com ela, assim, porque a gente não, não sabia, porque é um tema polêmico mesmo, sabe, Bruno, mas é, é por aí, assim, eu penso assim, entendo assim, e óbvio que eu não vou condenar ninguém, porque faz seu churrasco, eu fico pensando aqui no sul, né, que tem uma coisa cultural que é complicada a trabalhar com as pessoas, é muito complexo, eu falo assim, ó, geral, acabou, não vai ter mais carne, acabou o churrasco de domingo, não sei como é que seria isso aqui, né, então, não é uma pergunta simples, mas eu trouxe alguns insights de coisas que eu vi e vivenciei, e eu acho que é por aí, assim, eu falei, não condeno o carnista, acho muito bonito os veganos, não condeno os veganos, desde que, também eles não se coloquem acima do bem e do mal, né, porque tá todo mundo numa jornada, e se é pra argumentar na pegada ambiental, vamos argumentar, né, sem essa coisa presunçosa que alguns têm. Eu achei muito legal, né, porque a gente, às vezes a gente tem que criar palavras novas, pra situações novas, né, por aí. eu criei o Acronoteu, e vocês trouxeram aí o Flexi, como é que chama? Flexiterionismo. É, eu achei bem interessante, mas é, tem veganos e veganos, né, tem um canal vegano no Instagram que eu gosto muito, que é o Vegano Imperfeito, eu acho muito legal, é muito bonito isso, porque isso até agrega mais pro movimento, sabe? É verdade. Você é um vegano em processo, você ainda lisa, você, às vezes, come um derivado, come uma outra coisa, tá tudo bem. O importante é que você dê um passo a mais, isso aí é muito legal. Então eu acho bacana essa, essa humildade, né, esse, e todo mundo que puder contribuir de algum jeito, na sua caminhada, nas suas possibilidades, é digno de louvor e respeito, né? É isso, nossa. Eu tenho essa visão também, eu tenho essa visão, eu acho interessante isso aí. É muito louco isso, porque, é, você tá num churrasco, né, vamos supor, você é um vegano, você tá num churrasco, e aí um cara fez uma carne na grila, e aí você vai pôr seu abacaxi lá, né, e nessa grilha foi colocada a carne, então os veganos, por exemplo, não vão no churrasco por causa disso. Isso. Tem outros veganos que já vão. Eles falam assim, não, ó, eu vou pôr meu abacaxi aí, meu, porque eu tô aqui interagindo com a galera, eu pôr meu abacaxi, acabou, acabou. E que é o lance do, do, pode conter? Uhum. Contém. Perfeito. Também, eu tenho uns veganos assim que falam, não, pode conter, então eu não quero. Vai ter os caras que falam, não, nada é ver, porque é uma empresa que tá abrida pra esse mercado, então se tá escrito, pode conter, é porque foi feito no mesmo lugar e tal, mas não tira o mérito, tá, 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 então tudo é uma questão de ponto de vista, né, uma questão de ponto de vista, que às vezes a gente, como você disse, vai numa linha muito chita, acaba até atrapalhando mesmo, né, acaba até afastando as pessoas dessa causa, dessa, eu penso assim também, eu tenho essa visão. por aí, não, muito bacana te ouvir, né, me lembrando, eu me lembrei essa coisa do pode conter, né, que realmente, assim, eu já vi alguns veganos, me lembrou muito, pessoal do, e aí tô trazendo pra perspectiva filosófica, filosófico-religiosa, né, pessoal do, do judaísmo, né, a culinária coxer, né, cachêra, ela vai ter um pouco isso, né, de separar carne e leite, por exemplo, aí é separação real, eu tenho, eu tenho, né, uma cozinha cachêra, ela vai ter duas cubas, ela vai ter duas geladeiras, dois micro-ondas, né, porque é pra carne e pra leite, carne e leite não se misturam, porque vai ter lá, né, dos ensinamentos lá, na Torá, né, lembrando do, do pessoal dos judeus, né, mas isso é por uma pegada religiosa, é diferente do, do veganismo, que é uma pegada filosófica mesmo, não tem religião no meio, né, e aí realmente, assim, é complicado, como eu falei, eu entendo, os veganos, né, mais radicais, que não, não quero realmente nada que possa conter origem animal, eu entendo, desde que isso não atrapalhe as relações interpessoais, né, porque eu acho que é muito mais legal a gente olhar pra aquilo que é convergente a nós, enquanto humanidade, do que aquilo que nos separa, né, que, por exemplo, a gente tem que falar de aquecimento global, né, que tu tinha falado antes, muito importante, e aí eu posso ter uma argumentação, o pessoal dos veganos, eles vão ter uma argumentação muito legal, em cima disso, olha, a gente não come carne animal por isso, por isso, por isso, né, criar um boi, gasta tantos leitos de água, poxa, maravilhoso, é uma argumentação incrível, eu concordo, legal, o que não pode é, aí de novo, proselitismo, né, olha só, por que que tu vai, se tu já tá, sei lá, assando batata, pimentão, por que que tu vai assar carne? E aí a pessoa vir dissuadir, e eu acho perigoso, ainda mais quando envolve a questão econômica da insegurança alimentar, né, do, ah, tá tudo caro, ah, que maravilha, então, que bom, vão parar de comer carne, só que aí o preço do leite de amêndoa não baixa, né, tu vai no mercado e é uma coisa assustadora, então, então, é desse lugar que tem que ser olhado com muito cuidado, então, muito bacana, eu vi isso. Você falou lá, daquela parada, de escrever os ensinamentos budistas sem ser cancelado, então, a minha pergunta é, você acha que os ensinamentos budistas conseguem conversar com o público de hoje em dia, ou tu acha que é um pouco terapassado, e tu acha que deve dar uma analisada? Já vou te falar, Alonso, que não, o maior exemplo é com a Incensei, né, com a Incensei tem lá, tem 3 milhões de seguidores, né, tem os livros dela, vendem um monte, eu tava com ela em passo fundo agora, semana passada, 1.300 pessoas, né, lançou um livro agora, que a livraria da Vila em São Paulo tava lotada, então, pelo contrário, a maior prova que eu tenho é da minha professora, né, que ela, e o pior que o que ela fala, há quem possa achar que é alta ajuda, e pelo contrário, a gente que estuda budismo juntos, né, a gente como aluno dela, cada frase que ela fala nas palestras, a gente fala, bah, essa aqui ela remeteu ao fulaninho, ao cicraninho, ao próprio Shakyamuni Buda, ao mestre Dogen, que é o fundador da nossa horta, ao mestre Keizan, então, ela faz links, só que numa linguagem atual, né, o exemplo que eu dei brincando, né, eu falei, gente, Buda era um playboy, isso é 2022, né, a gente tá falando de Buda, era um cara que vivia numa bolha, e não é mentira, então, é bem possível, não é ultrapassada, é atemporal, né, e aí é o grande, talvez aí, o Bruno possa falar melhor, das religiões, que aí eu acho que a religião teria um papel fundamental, que era de fazer o seu próprio revisionismo histórico, né, poxa, eu tô falando de algo, 2.600 anos, né, Nordeste da Índia, aí eu chego no Japão na Idade Média, que é o da minha ordem, né, como é que o 2022, se eu quero manter essa tradução, eu possível manter essa tradução mantendo a linguagem de agora? É, porque foi uma linguagem que os caras falaram, porque filosofia vai ter isso, ela vai ter esse caráter, dependendo da escola, atemporal, né, a gente citou Epicura, citou Historicismo, que é Grécia Antiga, mas que é aplicável aqui, falar de felicidade, falar dessa imperturbidade da alma, né, falar disso, é possível em 2022, né, os caras deixaram ensinamentos que são atemporais, então, eu acredito muito nisso, né, então, pelo contrário, eu acho que é possível, o que não dá é pra eu ficar preso, engessado, e usando a coisa literal, né, que é o que incomoda, que é a grande discussão que a gente faz com alguns vertentes religiosas, né, da coisa do, vou pegar o exemplo do cristianismo, né, pegar a Bíblia e pegar uma metáfora e se apegar aquilo ali e, e, e achar que aquilo, né, o pecado, o conceito de pecado, e se apegar aquilo ali por uma coisa literal, e não fazer esse revisionismo histórico pelo contexto, pela época histórica, e até pela interpretação errónea que a pessoa teve, né, então, pelo contrário, eu acho que, assim, ensinamentos, né, filosóficos, religiosos, filosóficos, eles são atemporais, a questão é a gente ter o cuidado com o entendimento disso em 2022 e também não ir pro extremo, assim, de, ah, legal, vou modernizar e aí modernizar demais e também deturpar, que também é um risco que acontece, né, da galera, às vezes, traduzir a coisa errada e deturir, eu já vi, assim, tem um termo que a gente fala brincando, entre nós no budismo, que é, ah, lá vem os miçangueiros ou cirandeiro, né, que é quando a pessoa pegou também a coisa demais e aí subverteu o ensinamento de tal maneira que a conversa dá mais pra um jovem místico do que pra um budista, propriamente dito, né, então esse cuidado a gente tem que ter também, porque senão vão ficar achando que todo budista é jovem místico e não é disso, tem ensinamentos que são tradicionais, mas que eles são perfeitamente lidos em 2022, então, pelo contrário. Hoje mesmo, cara, foi muito engraçado, eu tava falando da Luce, né, o fósseo de australopitecos de 3,2 milhões de anos encontrado lá na Turquia, né, na verdade a gente tava falando da Luzia na aula de patrimônio e que quase a gente perdeu o crã da Luzia no incêndio do Museu Nacional e aí a Luzia leva pra Luce, né, que a Luzia é uma abrasileiramento da palavra Luce, foi uma grande a Luzia, um homo sapiens, né, uma grande descoberta de fósseis de homo sapiens na América e a Luce já australopitecos e aí eu vi essa aluna, né, olhando assim a foto da Luce e do australopitecos vendo eu falar conformada, ela falava assim, professor, mas e a Bíblia? sabe, então é muito interessante, sabe, você pode analisar, por exemplo, o livro do Gênesis de uma maneira literal, né, e é esse o choque que a menina tava tendo ali naquele momento, né, mas e a Bíblia, professor, e os sete dias da criação? Onde que entra essa primata aí, peluda, a Luce? Foi muito interessante, engraçado, e ao mesmo tempo eu fiquei até compadecido que ela tava nesse momento com esse choque, você sabe, de uma interpretação literal da Bíblia, né, diante do conhecimento científico acumulado, e é muito louco isso aí, acontece o tempo inteiro, e essa coisa da interpretação, né, porque tem gente que interpreta o Gênesis, cristãos, que interpretam o Gênesis de uma maneira metafórica, por exemplo, ah, sete dias pra Deus são milhões de anos, tá tudo bem, não, eu sou, eu, sigo a ciência tradicionalmente acumulada, e também sou cristão, tudo bem, mas essa menina não, essa menina, ela entrou em colapso, nem da minha aula, nossa, foi muito interessante, foi muito interessante, a sua fala me remeteu hoje. Legal. E, ô, Yaku, existe uma Bíblia pros budistas, ou não? Não, o Budismo, ele é uma religião que ela não tem um livro sagrado, o que a gente tem é Dharma, porque Buda, na verdade, ele não escreveu nenhum livro, o que a gente tem que são os ensinamentos de Buda, que a gente chama de Sutra, que são ensinamentos atribuídos ao Buda, foi copiado pelos alunos dele, foi copiado por Macacachô, Marra Caciapa, copiados por Ananda, né, que foram os alunos próximos a ele, então não tem um livro sagrado, a gente vai ter algumas obras que são clássicas, né, por exemplo, pra nós, tipo, do Sotozen, por exemplo, da nossa ordem, além dos compilados dos Sutras, a gente vai ter, por exemplo, um livro que é do mestre Dogen, chamado Shobogenzo, que é o olho do tesouro do verdadeiro Dharma, que o mestre Dogen deu um conjunto de palestras e que o aluno dele, com um edio, copiou, e algumas, o próprio Dogen até escreveu, mas a maioria, o aluno dele escreveu, a grande maioria, e aí vai ter um compilado, dependendo da obra, vai ter 92, 95 capítulos, dependendo do tipo de capítulo que entrou, e é uma obra que é um clássico, né, a monja Coen, toda segunda, ela lê um capítulo do Shobogenzo, eu lê para a galera, lê, pega ali um trecho e lê, que é uma obra muito bonita, né, eu vou ter, por exemplo, do mestre Keizan de Koroku, que é os anais da transmissão da luz, que aí é mostrando exatamente o mestre ensinando o budismo para o discípulo, então vai ter desde Buda para Mahakasiapa, de Mahakasiapa para Ananda, né, porque a gente tem, né, são 90, até mim, são 92 gerações, né, com a essência é a 91ª, e a Zengetsu Suigan e o Goroshi é o 90º, e a gente tem isso mapeado, então tem um rolê ancestral, né, no budismo, então não tem um livro sagrado, a gente tem livros que realmente são eixos norteadores, né, o Shobogenzo é um exemplo que a gente usa muito, né, e claro, né, ler discursos copiados dos mestres clássicos desses do passado, né, super vale a pena, e o Goroshi de vez em quando eu leio ensinamentos dele que são coisas muito fascinantes, né, hoje é segunda, ontem mesmo, né, ontem teve um retiro e eu dei uma palestra sobre um mestre japonês que ajudou a difundir os reis dos Estados Unidos chamado Maisumi Hiroshi e a frase que ele mais usava de ensinamento era aprecie sua vida, e aí eu fiz toda uma palestra em cima dessa frase aprecie sua vida e eu fui explicar trazendo a luz de ensinamentos budistas, então não tem um livro, tem ensinamento, né, que a gente vai pegando dos mestres do passado, isso tem, e alguns livros, aliás, tem alguma coisa nos monges assim, onde pode fazer uma pessoa deixar de ser monge, por exemplo, ah, então a pessoa cometeu tal coisa, ela agora não pode mais ser monge, tem isso ou não tem muito disso? tem, 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 não, é uma pergunta legal essa, tem, tem, claro, vai muito do contexto da situação, né, mas por exemplo, existe a vontade própria, assim, ah, eu vou deixar de ser monge, vou entregar o manto, isso pode acontecer, ah, tive uma raiva, sei lá eu, acontece, e pode ter, existe uma coisa que a gente chama que a gente chama de falta para a dica, algo que foi muito escandaloso, que foi inadequado, né, que causa sofrimento, a pessoa pode tirar um ano sabático, né, que é tipo assim, eu vou me afastar, vou refletir, vou pensar, ou realmente a pessoa, talvez a ordem meio que expulsar, tem pouquíssimos casos de expulsão da ordem, digamos assim, pouquíssimos, tem que ser uma coisa muito escandalosa, né, o máximo que se faz é a pessoa, olha, para um pouquinho, reflete, sei lá, tipo, já teve relatos, isso é real, vocês sabem que monge zen budista, né, o monge zen, ele não tem voto de castidade, né, a gente seguia o Vinaya, que são os ensinamentos clássicos que, onde o monge, ele seria celibatário, se seguiu até o século 19, 1871, acho que foi 1871, isso, que teve um edito, um edito imperial, porque o que que estava acontecendo, aí no zen aconteceu, mesmo rolê da igreja católica, tipo assim, tá, os caras estavam lá praticando, ficavam quietinho, nos fundos do templo estavam as esposas e os filhos dos monges, assim, escondidas, né, os caras estavam casando, escondido, aí o imperador falou, ai, vamos fazer o seguinte, vamos acabar com essa palhaçada, vocês podem casar sim, ah, não quero saber essa de monge escondendo, esposa no fundo de templo, não, vocês podem casar, vocês estão no Japão, o imperador sou eu, então vocês podem casar sim, tudo bem, tudo certo, só bobagem, então monges podem casar, já podia, né, eles já casavam por conta, e aí então ficou abertamente tranquilo, para poder casar, mas por exemplo, sei lá, uma traição de uma esposa, já aconteceu, tem histórias na nossa ordem de monge que, tipo, traiu a esposa para uma aluna, isso é muito sério, isso pode dar briga na comunidade, né, briga na sangra que a gente ama, então isso não é passível de expulsão, mas é passível até do professor falar, olha, te retira um pouquinho de circulação, vai pensar no que tu fez, né, então tem algumas coisas, e aí gente, é senso comum, né, aí é uma coisa, é senso comum, sei lá, o cara foi assassinado, matei alguém, papum, dei tiro, fui preso, hum, será que eu vou continuar sendo um monge? Meio difícil, né, então é desse lugar que tem, são coisas mais extremas, tá, coisas menores, não, e aí vai de novo, aí entra a questão da ética, né, aí o Bruno pode falar melhor, né, a ética vai ser também esse eixo norteador até para o budismo, né, poxa, eu tenho que ter uma conduta, não sei se a palavra seria irrepreensível, mas eu tenho que ser realmente pelo menos um exemplo, né, dentro do possível, eu posso ficar com raiva, eu posso eventualmente explodir, talvez ser grosseiro por alguma questão, enfim, mas depois também tem, né, rever isso, mas não é na perspectiva do pecado, é na perspectiva de eu causar sofrimento a alguém, putz, eu dei uma resposta atravessada, a pessoa ficou chateada comigo, então é muito essa pegada, né, que a gente olha da relação com os outros, com o mundo, então é muito em cima disso que a gente olha, e a conduta que eu digo é essa, assim, poxa, essa é uma pessoa ética, né, adequada, na relação, honesto, né, então é disso que a gente fala, não é a coisa da virtude dura, mas é uma coisa de fluidez de relações, né, mas eventualmente acontece, né, às vezes rola uns escândalos, sim, porque a gente é humano, né, a gente é um monge, ele não vira um santo, se criou esse mito do monge, ai, o monge, como o sensei, né, ai, sensei, as pessoas querem beijar ela quase como uma santa, ela fala, gente, não, 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 para com essa bobagem, ela mesmo corta isso, porque é humano, né, a questão é que a gente tem um olhar mais profundo para as nossas questões, né, a diferença só é essa, que a gente tenta ter esse olhar, né, pelo menos. Sim, sim. É, e por exemplo, tem muita gente que santifica os monge, tá ligado? Por exemplo, eu estava lá no Twitter, né, tem um amigo meu, não sei se você já ouviu falar, o amigo monge, não sei se tu já ouviu falar, ele está lá no Twitter, muito. A gente segue, conhece, ele é tibetano, é uma figura, né, ele é uma figura. Pô, o cara é incrível, o cara é maravilhoso. A gente, aliás, fez um podcast com a mulher do Bruno, aliás, foi eu, a Thalia, né, a Thalia é o amigo monge, ela adorou, e, e daí a gente estava lá com o Irsan e tal, e daí eu vi no Twitter dele, que ele postou lá uma coisa, onde ele falou assim, pô, se está ruim para mim, imagina aí no Brasil para vocês, tá ligado? com ele com a imagem de um bagulho que está caro lá na Seiza, tá ligado? E daí o pessoal falando assim, pô, o monge, o monge fazendo esse tipo de brincadeira, nossa, que ruim, que ruim, tá ligado? Mano, foi só uma brincadeira, entendeu? Foi só uma brincadeira, o monge pode brincar à vontade, entende? É, às vezes, é legal isso, até eu falei para ele, a gente trocou uma ideia sobre isso, porque assim, ele chegou, ele ficou, ele foi à beira do cancelamento, ele foi à beira do cancelamento, claro, ele ficou, sei lá, era um ragendar, sei lá o que era, era um sorvete caríssimo, só que era um rolê, o pessoal achou que ele estava ostentando, e não, era uma brincadeira, que eu falei, velho, não é todo mundo que entende isso aqui, mas, por exemplo, esse dia mesmo, eu coloquei uma brincadeira, e o pessoal que ia levar para a Cunha Política, eu falei, gente, vocês é que estão levando para a Política, que era, eu faço treinamento funcional, eu tive que perder peso, dei muito peso e perdi, e a gente, como ser humano, tem que cuidar da saúde, então eu estava fazendo exercício físico, e o meu professor, meu treinador, ele me filmou fazendo flexão, aí eu coloquei, coloquei assim, brincando, vê se aprende Bolsonaro, brincando, porque Bolsonaro, tem a brincadeira da flexão do Bolsonaro, nossa, que absurdo, eu falei, gente, vocês entenderam que é uma brincadeira, que eu estou falando, vê se aprende Bolsonaro, porque o próprio Bolsonaro, tirou sarro do rolê dele, fazendo a flexão, eu não entrei no mérito, do que o cara fez, ou deixou de fazer, do rolê, dos problemas que a gente está enfrentando, inclusive, graças a ele, muitas das coisas, não entrei nesse mérito, era brincadeira do, era o meme do momento, ver se aprende Bolsonaro, era isso, é meme, gente, eu falei, gente, é meme, o amigo monge, ele tem muito essa pegada disso, e é engraçado, só que eu já falei, cara, tu tem que ter cuidado, às vezes, com algumas coisas que tu coloca, pela questão, às vezes, de má interpretação, e a gente não adianta, brasileiro, latino, é muito sofrenido, a gente é muito sofredor, a gente futeboliza a vida, como eu costumo falar, a gente futeboliza, é isso, ou é pró-Bolsonaro, ou é anti-Bolsonaro, ou é verde ou amarelo, ou é flamenguista, ou é vascaíno, ou é, sei lá, são paulino, palmeirense ou corintiano, bom, São Paulo até tem mais de uma opção, mas geralmente é meio polarizado, a gente polariza tudo, e eu acho que não é por aí, algumas questões, e a gente tem que ter cuidado com isso, e o legal que o amigo monge, ele coloca nesse lugar, ele desacomoda as pessoas, porque ele tem uma coisa, uma pegada meio debochada, que eu acho ótima, assim, que ele dá umas sacadas, que o pessoal fica meio assim, opa, como assim, poxa, ele tá dando às vezes um ensinamento ali por trás, e o pessoal não pega. Isso, até por conta que ele é jovem também, né, então ele tem uma linguagem bem jovem com a galera, só que o problema é que a galera não entende, né, mano, esse que é o problema, mano, tudo é ponto de vista, velho, tudo é ponto de vista, se você, por exemplo, se tu tá na internet, você tem que ver se aquilo tem um cunho político ou não, e você conhecendo a pessoa que você vai ver isso, tá ligado? É só conhecendo a pessoa que você vai ter essa visão. Ô Bruno, o que que você tem, o que que você tem a dizer sobre isso, sobre essa coisa de, a galera levar tudo a sério, tá ligado? Mano, isso é muito ruim, tá ligado? A galera levar tudo a sério, é uma coisa horrível, tá ligado? Por exemplo, eu não sei se alguém, se vocês já viram aquela série animada, chamada Love, Death and the Robots, eu não sei se vocês já ouviram falar, é uma série, é uma série onde tem pequenos episódios, pequenos episódios, onde são feitos várias coisas, em diversas animações, histórias paralelas e tals, e tem um episódio, onde foi satirizando aqueles filmes antigos, onde os caras cheiam de testosterona, tá ligado? Onde eles não sentem medo de nada, que é legal isso. E daí o pessoal levando a sério, uma paródia, tá ligado? O pessoal falando assim, pô, como que eu vou achar graça nisso, nos caras, nos caras só, não sofrendo, não tendo nada, tá ligado? Os caras cheiam de testosterona, mano, eu falando, velho, é apenas uma paródia, não tem por que levar a sério, uma paródia, meu amigo. O que que tu acha disso, Bruno? Primeiramente, o que que tu acha que levou, basicamente, uma sociedade inteira, a levar tudo a sério? Por conta que do nada, todo mundo está começando a ver tudo a sério, tá ligado? Do nada, assim. Então, o que que tu acha que, qual que foi a causa disso? Eu acho que vai de caso pra caso, mas me parece, eu tenho pra mim, que onde há paixão, não há conhecimento. Pro bem, paixão em termos de ódio, ou de amor profundo, né? Muitos alunos me perguntam, quando a gente entra na aula de Revolução Cubana, o que que eu acho do Che Guevara? O que que você acha do Che Guevara? Ele é, afinal de contas, ele foi um... O que que ele é? Ele é um genocida? Ele é um herói? O que que ele é? Eu respondo com a maior sinceridade do mundo pra ele. É, não quero ainda me posicionar sobre isso, porque eu quero fazer um estudo profundo sobre isso. Porque o Che Guevara é uma figura que tem paixão. As pessoas odeiam ele profundamente, e tem grupos que amam ele profundamente. É onde a paixão não há, sim. É onde nós temos essas dicotomias, essas... É uma... Não há. A ciência é uma outra coisa, sabe? O conhecimento científico e o diálogo é um outro caminho. Não é por esse caminho aí da... Da aversão, do ódio, da raiva, ou da paixão cega, né? Então, eu vejo isso. Eu vejo que falta... Falta ciência, falta agnosticismo. Quando eu digo agnosticismo, não é só com relação a Deus. Porque quando alguém me pergunta pra mim, existe vida fora da Terra? Eu sempre respondo que eu sou agnóstico com relação a Deus. Eu afirmo nem que sim, nem que não. Eu suspendo um pouco o meu juízo. E às vezes a gente precisa suspender um pouco o juízo, sabe? Pra pesquisar sobre algo, pra chegar em algumas conclusões. Eu não tô falando que a gente não deve tomar partido. A gente deve tomar partido. Mas sempre tentando analisar coisa desse lugar. Desse lugar científico, que pra mim é muito caro, muito importante. Tem coisas que eu não abro mão. Eu não abro mão. Por exemplo, eu não abro mão de defender minorias, direitos humanos. Não abro mão disso. Democracia são coisas que eu não abro mão. Mas também não vou ficar discutindo, não vou ficar brigando com as pessoas por causa disso. Mas eu vou me posicionar. São coisas básicas pra mim. Então eu vou falar com jeito, do meu jeito. Sem entrar nessa coisa calorada, de briga. Mas... Isso aqui não vale a pena. Tem pessoas que você começa a conversar com elas e elas já mostram que elas não vão te ouvir, que elas têm a verdade dela cristalizada, e que ou aquele não é o momento dela, ou ela nunca vai mudar mesmo. Eu já conheci muitas pessoas irredutivas. E eu não gasto energia com essas pessoas. Eu busco conversar num ambiente onde haja escuta. e escutar o outro é você se abrir realmente pro outro. Tentar entender. E aí sim, posicionar sem violência, sem paixão. Sabe? Não, ó, eu não concordo com isso por causa disso, disso, disso. Onde há paixão, não há ciência, não há reflexão, não há aprofundamento. A paixão é um outro lugar. Ela é um outro lugar, sabe? E o que você vê nas redes sociais, o que você vê por toda parte, é paixão. Eu diria isso, né? Eu diria isso. Que a paixão é um negócio, assim, de estádio de futebol, como disse o monge, né? É a paixão, é essa coisa, assim, fanática, essa coisa, assim. Então, eu diria isso aí. Eu tenho que ir embora. Ah, não, não, tipo de boa, gente, eu ia acabar aqui. Só me responde uma última coisa, depois eu tenho uma última pergunta pros dois. Pô, Bruno, eu queria responder uma coisa. Eu e meu irmão, a gente tava discutindo, e daí eu queria saber de você. Qual é a diferença de bolha e como é que é nicho? Qual que é a diferença? Eu respondi ele, mas eu quero a sua opinião. Qual é a diferença de bolha e nicho? Eu diria que bolha, você fica aprisionado naquilo, nessa visão. E nicho são grupos, sabe? Por exemplo, eu posso chegar num grupo de funkeiros, entendeu? E começar a falar de metal, de heavy metal, isso não vai fazer sentido. É um outro nicho, tá entendendo? Mas eu posso transitar entre nichos. Eu entendo o nicho como um grupo que tem uma certa linguagem, uma certa visão de mundo, mas eu posso transitar. A bolha, não. Eu diria isso, né? Que a bolha, você está preso ali naquela bolha, né? Geralmente é uma visão muito fundamentalista. A bolha é isso, é fundamentalismo, né? É isso, é a minha verdade, é a minha visão, é a minha interpretação, acabou. Você fica preso naquilo. O nicho, não. Você pode transitar. Inclusive, você muda a linguagem, às vezes você muda tudo, porque você vê que você está num outro nicho, sabe? E você percebe, você fala, não, eu estou num outro território aqui. Por exemplo, você não vai chegar num grupo de motociclistas, e usar a palavra motoqueiro. Eles ficam ofendidos. Não sei se você vai chegar num motociclista. Esses que usam colete de cor e tal. Ele vai falar, ô, motoqueiro. O cara vai ficar puto com isso. Ele vai ficar ofendido. Nesse nicho, nessa motoqueiro, é o cara que faz bagunça, que está empinando moto, na visão dele. E eles são os caras altamente disciplinados. O motociclista parece exército, às vezes. Tem o... O presidente, tem não sei o quê. É tudo organizadinho, tudo bonitinho. E eles usam tudo aqueles coletes de cor e tal. Mas tem uma hierarquia, tem um sistema. Então, eles não admitem ser chamado de motoqueiro. Eu não sei se eu consegui explicar como eu vejo isso. Não, não. Você teve a mesma resposta que eu. Você teve a mesma resposta que eu dei para o meu irmão. É que eu estava em dúvida. Será que eu estou certo? Será que eu não estou? Então, beleza. Oi, Yaku. E a ótima pergunta é o que é o nirvana na coisa do budista? O que é no budismo? O que é o nirvana? O que é a pergunta que ele queria fazer, mas não fez. O nirvana, em sânscrito, que é nibana, ele significa extinção. Então, é curioso, porque o pessoal acha que assim, o nirvana, uau, é uma coisa muito mirabolante. O cara chegou no fim do arco-íris, achou um pote de ouro. Na verdade, o que se chama de despertar, a iluminação, na verdade, é um grande insight. Foi o que o Buda teve nesse grande insight. Ele ficou tanto tempo em profunda meditação, concentrado, que aí quando ele viu a estrela da manhã, no oitavo dia, usando uma linguagem bem metafórica, sete noites e oito dias, parado, sentado, meditando, que aí ele vai falar, eu e todos os seres, simultaneamente com a Grande Mãe Terra, nos tornamos o caminho. E aí ele vai falar dessa coisa, do sofrimento, está todo mundo no mesmo barco, ainda com algumas diferenças. Então, ele vai falar desse lugar. E o nirvana, na verdade, é a extinção de ideias preconcebidas, essa coisa do achar o lugar, tem uma maneira de transpor o sofrimento. Sofrimento existe, mas tem uma maneira de diminui-lo, de cessar. Então, o nirvana nos coloca nesse lugar. Então, o nirvana, todo mundo acha que é uma coisa muito mirabolante. E não. Na verdade, nirvana em santo é a extinção. Tanto é que quando a gente fala da morte do Buda, a gente fala que Buda entrou em parinirvana. Parinirvana é o nirvana final, extinção final. Ele deixou vários ensinamentos e morreu. E morreu como todo mundo. Foi cremado, bonitinho, às vezes espalhadas e tal. E isso, assim, não é nada tão mágico quanto se pensa, mas o nirvana é isso. É o que a gente vai deixar cair corpo e mente. Eu deixo cair minhas ideias preconcebidas. O meu... Bem como o Bruno falou, essa coisa engessada, essa coisa apaixonada, calorada, eu deixo cair isso. É importante, sim, eu ter um posicionamento, eu ter uma compreensão, mas sem essa coisa do... E aí entra bem do que vocês estavam falando de bolha e nicho. Assim, eu posso, talvez, caber num nicho, mas eu não preciso ficar na bolha. Buda foi o furador de bolha, gente. Ele saiu da bolha dele para entender o mundo, né? Então, é desse lugar que a gente vai olhar e falar e entender, então, o próprio nirvana. O nirvana é isso, eu deixo cair corpo e mente e o despertar vem daí, assim. A pessoa ser desperta, né? Todo mundo admira muito o Koei Sensei, minha professora. Então, nossa, Koei Sensei, a monja é muito sábia e tal, porque Koei Sensei tem essa outra pegada de ser uma pessoa muito desperta, né? A pessoa que medita e tal. É alguém muito acelerado, ela faz muitas coisas no dia a dia e é alguém que está desperta para a vida, né? Até doentinha, tadinha, tá doentinha, positivou para a Covid hoje, a gente se falou. É, mas está bem, está em casa, está isolada, mas estava com coriza e tal, aí a gente se falou e publicamente ela já disse, né? Está com Covid, está dodózinha, mas, enfim, então, é alguém também que adoece como ser humano. Então, ter essa noção da humanidade, gente, isso é um super estado de despertar, assim. Então, o Nirvana vem daí, assim. Eu deixo cair minhas ideias preconcebidas, meu eu menor, para me abrir para o que a gente chama de eu maior, né? Que é esse outro eu que tem um olhar mais profundo e sutil para a realidade, né? É um eu um pouquinho mais bem pensante, né? Assim, dá para pensar que o filósofo ele exercita esse eu maior, né? Ele vai olhar para outras coisas que estão além do consumismo, além dessa coisa menor, né? que o Bruno acho que bem trouxe, né? Da briga, do posicionamento, né? Na adequação, às vezes, em relação à democracia, né? Em relação ao que ele trouxe. E aí, o eu maior é esse. É esse eu que vai olhar para algo muito do que, né? Na época do helenismo, né? Na época do helenismo é que os filósofos vão fazer exatamente isso, né? Citando Epicuro de novo, né? E o estoicismo, né? Vai ter esse olhar para algo maior, né? Então, o eu maior, né? Quem é esse eu que está no mundo, né? O que ele pode fazer de diferente, né? Tá, tem a questão da felicidade. Mas como é que é isso? Numa pegada que não seja só uma pegada comum. Então, Nirvana tem a ver com isso. Ótimo. Então, é isso, pô. Espero que vocês tenham gostado da conversa. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço aí, viu, Iaco, as palavras aí. Nossa, foi muito legal esse diálogo. Estou me sentindo enriquecido, saindo dessa conversa enriquecida. Eu agradeço de coração, né? Nossa, Bruno. Também, também. Foi um prazerzão. Sempre é bacana conversar com o pessoal da filosofia, né? Ainda mais alguém com uma pegada como a tua, né? De entender e trazer tantas coisas legais também, assim. Aprendi bastante. Muito legal também. Ô, mano. Ô, mano, caiu como uma luva. O Bruno era para estar com a gente na conversa lá com o arqueólogo, tá ligado? Ele era para estar com a gente. Não sei que ele acabou não podendo ir perguntar o voto dele. Ai, então... Então é isso, mano. A gente vai acabar por aqui. Então, falem aí suas redes sociais. Agora a gente vai começar com o Bruno. Bruno, fala onde a galera pode seguir e tudo mais. Depois é o Yaku e a gente vai ensinar por aqui. A conversa dele vai estar amanhã às seis e meia. Legal, porque eu quero seguir o Yaku. Eu quero seguir você, Yaku. Achei muito bacana te conhecer melhor. A minha rede social ela tá assim, ó. É Instagram, né? É sor__bruno. Sorbruno. Então é sor__bruno. E é basicamente professor Bruno dito pelos alunos, né? Que eles me chamam assim. Ô, sorbruno. Eles falam assim. Ô, sorbruno. Eu acabei pegando isso pra mim. É sor__bruno. Ô, Yaku. Então, as suas redes sociais. É, pra facilitar, porque o nome Yaku-san é meio complicado, né? Até eu brinco assim. Gente, é o mesmo Yaku do Yakult. Pior que é mesmo, né? Yaku, gente. Esse kanji Yaku é cura. A tradução do Yaku é cura. Porque esse nome é dado, né? Pra nós, pelo professor, né? Quando a gente se ordena e tal. Então, Yaku é de cura. Então, pra facilitar, como Yaku-san às vezes é meio difícil, se vocês procurarem Twitter, Instagram, até TikTok. Tem o arroba o médico e o monge. Tudo junto, né? Monge com G, por favor. Então, arroba o médico e o monge e vocês vão me achar. Caralho, nome criativo. Nome da hora demais, o médico e o monge. É o médico e o monge porque é a brincadeira com o médico e o monstro, né? A gente brinca, brinca. Aí é o médico e o monge por causa disso. Inclusive, eu tenho um livro. Meu primeiro livro vai se chamar o médico e o monge, né? Eu tô terminando de escrever, inclusive. Pô, da hora demais, mano. Rapidinho, achei rapidinho o seu Instagram. Escrevi o médico e o monge e apareceu na hora. Ah, mas... Então é isso, boy. Então é isso. O Yaku, aliás, a san, por conta que san é mestre, não é, em japonês? San, não. Não, não. San é montanha. O san... É que tem dois sans, né? É que o meu san é de san, é montanha. Mas tem o san, é de senhor, por exemplo. Se eu falar assim, ah, Lorento, san. Bruno, san. É uma maneira respeitosa. Lembra do Daniel San do Karate Kid? Sim, sim. Daniel San era como o senhor Miyagi chamava o Daniel de maneira respeitosa. Daniel San, a gente se trata assim de forma respeitosa, né? E aí o senhor Miyagi era o sensei, né? O sensei lá do Cobra Kai, né? Sensei é o professor, né? Então, por exemplo, a gente que se torna professor no budismo, né? As pessoas me conhecem como Yaku San sensei, né? Ou só sensei, né? Como eu chamo, conhece sensei. Minha professora é sensei pra cá, sensei pra lá, né? E aí o san a gente usa entre nós no dia a dia de forma respeitosa, né? Posso usar só Lourenço, só Bruno, só Yaku, como vocês me chamam carinhosamente. Ninguém me chama de Yaku, só vocês, na verdade. O pessoal usa Yaku San mesmo, é o nome completo, né? O pessoal chama Yaku San, né? O Yaku San San. Fica esquisito o San no meio, junto. Então, o San quase ninguém usa comigo. É o San Montanha com o San Senhor, mistura tudo. É, porque vai depender do Kandi, né? Do contexto. O San meu é de Zan, é de montanha. E tem o San, que é o San de Lourenço San, né? É o Senhor, é uma questão de respeito. Obrigado. Então, ótimo, mãe. A gente tá diferenciando por aqui. Obrigado por terem participado. Tenha uma boa noite. Valeu, mano. Obrigadão. Fica bom pra vocês aí, viu? Boa noite. Bom, valeu, gente. Boa semana. Boa noite. Obrigado.